O diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, doutor Antônio Barra Torres. O senhor está sem áudio, doutor Barra. Obrigado, o áudio estava fechado. Obrigado, Lilian. Bom dia às senhoras e senhores que nos acompanham. E mais esta sessão ordinária pública, que vai realizada pelo meio da videoconferência. Também é transmitida ao vivo no canal da Anvisa na plataforma YouTube. O link está disponibilizado no portal da agência. O cumprimento às diretoras Meiruzi Freitas e Cristiane Jordão. Os diretores Alex Campos e Homerson Mota. Procurador-chefe Fabrício Braga. A ouvidora substituta Lorena Tereza Dourado. E a secretária-geral Lilian Pimentel. Em 27 de abril de 2022, às 9 horas e 43 minutos, foi verificado o quórum necessário. E, portanto, daremos início à sétima reunião ordinária pública da diretoria colegiada, consultando aos diretores se tem itens a serem incluídos, mantidos ou retirados de pauta. Digo que retiro de pauta os itens 2.4.6 e 2.4.7. Diretora Meiruzi Freitas, com a palavra. Bom dia, diretor-presidente. Cumprimento a diretora Cristiane, os diretores Alex e Roms, o procurador Fabrício, a ouvidora substituta Lorena e a secretária da DICOL, Lilian Nazaré. Cumprimento a todos que acompanham essa sessão pública da reunião da diretoria colegiada. Diretor-presidente, logo depois da Páscoa, é importante lembrar do renovo, do momento que o Brasil vive com redução dos casos da Covid, redução de hospitalizações, reduções de morte, e que as vacinas ainda continuam sendo a melhor estratégia para o enfrentamento da Covid-19. Importante a vacinação, importante a dose de reforço, e eu queria lembrar que nesse momento é importante que se mantenha a vigilância genômica do vírus, a vigilância da testagem, que a gente não abandone essa vigilância epidemiológica, para que a gente continue avançando e para que a gente supere realmente essa pandemia. Dito isso, senhor presidente, eu digo que eu retiro de pauta o item 2.1.1 e o 2.4.10, mantenho em pauta os itens 2.4.8 e 2.4.9 e solicito a inclusão na pauta da proposta de instrução normativa para a inclusão da monografia do ingrediente ativo 130, da relação de ingredientes ativos de agrotóxicos, domos sanitários e preservantes de madeiras, publicado por meio da IN 103, 19 de outubro de 2021, é um ingrediente ativo hiperfluxa. Isso, nada mais. Obrigada. Obrigado, diretora Meiruzi Freitas, diretora Cristiane Jordão, com a palavra. Bom dia a todos. Cumprimento o diretor-presidente Barra, diretora Meiruzi, diretor Alex, diretor Homerson, cumprimento o procurador-chefe Fabrício, a ouvedora substituta, Lorena e a secretária-geral Lilian Pimentel. Em brevíssimas considerações, felizmente, graças a Deus, temos presenciado já há algumas semanas um cenário otimista no Brasil, em função dos dados estatísticos, que demonstram uma melhora significativa da pandemia. Mas, mesmo assim, chamo a atenção, continuo chamando a atenção para o fato de ser prudente a manutenção das medidas protetivas, tais como o uso de máscara em ambientes fechados em que há aglomerações, os transportes coletivos visando a proteção, em especial dos idosos, dos imunossuprimidos, gestantes, mesmo diante de um cenário favorável pelo qual estamos passando atualmente. Vivemos a tragédia da pandemia, me solidarizo sempre com aqueles que perderam seus entes queridos e parabenizo o valoroso corpo técnico e servidores da Anvisa que sempre atuaram com celeridade em nome da ciência. Senhores, como é de conhecimento de todos, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, assinou o dia 22 do corrente à portaria que estabelece o fim da emergência em saúde pública de importância nacional, que foi estabelecida em fevereiro de 2020 como medida de combate à Covid. Essa portaria, ela entra em vigência 30 dias após a publicação do Diário Oficial da União. De fato, os indicadores permitem que o Brasil saia do status de emergência de saúde pública, mas a pandemia, ela é global e ainda não sabemos o comportamento dela nos próximos meses. Na China, a cidade de Xangai demonstra um aumento repentino de casos que nos traz permanente preocupação e se encontra em lockdown. A Organização Mundial de Saúde mantém o entendimento que ainda vivenciamos uma pandemia classificada como emergência de saúde pública internacional. A alta taxa de vacinação no Brasil, com mais de 74% da população completamente vacinada, foi uma das justificativas para o fim da emergência em saúde pública de importância nacional. No entanto, o que nos traz preocupação foi o encerramento repentino, pois há grande número de normativas da Anvias, assim como municipais e estaduais, que se respaldam na declaração de emergência pública pelo Ministério da Saúde, que precisarão ser revistos e atualizados diante da nova realidade gerada com o fim da emergência de saúde. Peço vênia aos senhores para abrir parênteses e falar da legalidade, princípio basilar que norteia não somente a atuação da administração pública, mas também a ética e a vida em sociedade. Mas é fundamentalmente na função pública que o princípio evoca a sua mais nobre utilização. Até os atos discricionários pautados na oportunidade e conveniência do administrador público estão afetos ao princípio da legalidade. Nestes, o que existe é uma margem de discricionariedade, mas sempre limitada e vinculada à legalidade. Digo isso porque sei da enorme responsabilidade em nossa missão diária e, principalmente, a obediência ao princípio da legalidade, que é uma das maiores garantias para gestores frente ao poder público, uma vez que os agentes da administração pública devem atuar sempre conforme a lei e contar com a segurança jurídica daquilo que entendemos como Estado democrático de direito. E a razão dessa fiel observância está na busca da estabilidade das relações jurídicas, da vida em sociedade, da busca do comportamento ético, da correta aplicação da lei e visão da realização da justiça. Esse é o escopo do direito imposto em sociedade, garantir a legalidade e a realização da justiça, daquilo que é correto, daquilo que é justo. Eu gostaria aqui de finalizar a minha breve consideração sobre legalidade com o recente pronunciamento do ministro Fuchs num evento institucional. Eu não vou abrir aspas porque aqui eu resumo a inteligência e sensibilidade jurídica, como de costume, na síntese apresentada pelo presidente Supremo, em que ele diz que a importância do direito contemporâneo está em promover o bem comum. E o que exatamente traduz o bem comum é a busca da felicidade coletiva, com a entrega da justiça, da verdadeira justiça. O resto é filigrana, o resto é engodo, é terra planíceo, sem grandeza. E ele termina dizendo, legalidade e justiça se aglutinam e, em última instância, promovem a felicidade. É o que apresento como breve considerações e para reflexão de todos. Sr. Presidente, quanto aos itens a serem mantidos ou retirados, solicita a manutenção e pauta dos itens 3.3.1.1 a 3.3.1.8, 3.3.1.10, 3.3.2.1, 3.3.2.2 e 3.3.3.1. Obrigada. Obrigado à diretora Cristiane Jordão. As palavras que proferiu, sem dúvida alguma, jaz entre nós, todos nós, a constante atenção, a constante preocupação, que ela não vai diminuída, em hipótese alguma, pelo fato de estarmos realmente diante de índices que apontam um período menos triste do que foi o auge da pandemia, sem dúvida alguma. E a doutora Cristiane pontua o encontrar de motivações emanadas dos monitores epidemiológicos para que, de fato, na constatação de uma vacinação mais disseminada no nosso país, faço aqui a ressalva de preocupação e lamento que essa disseminação não tenha sido igual na população das crianças por conta da criminosa ação das fake news e daqueles que perpetraram fake news em todas as camadas da sociedade brasileira. Mas, na análise macro, de fato, temos um índice de vacinação bastante significativo. Esse fator e também o fator que é incontestável de que muitos, centenas de milhares, milhões, na verdade, de brasileiros contraíram a Covid-19 também, temos aí motivações para entender o porquê que, pelo menos até o presente momento, variantes de preocupação como a Brava, Bravo, Alpha 2, BA2, não tenham produzido no nosso território um dano tão grave, tão ameaçador quanto em outros países. corretíssima essa observação. A Anvisa, como um órgão de Estado, que não é geradora de políticas públicas de saúde, essa atribuição, uma atribuição do Ministério da Saúde, encontra-se, conforme é público e já por nós, noticiado, neste momento, em adiantada fase de trabalho no sentido da adequação de nossas normas regulatórias em decorrência da decisão ministerial quanto à emergência de saúde pública de importância nacional. assim faremos. Quero também cumprimentar a diretora Cristina Jordão pela felicitação que fez a palavra do excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, do Fux, nessa exortação que faz a legalidade. compromisso com a legalidade é um compromisso nosso, como não poderia deixar de ser. E mais do que isso, sempre que posso, em minhas referências aos canais de comunicação da imprensa nacional, sempre faço questão, como agora a diretora Cristiane muito bem fez, citar ainda que, falando por mim, falando pessoalmente, mas é aquilo que constato entre os meus pares e entre os servidores desta casa, profundo culto, apego e propagação da legalidade. Um país que tem leis, o local onde a lei impera é aquele país onde o cidadão dito menos protegido o mais simples, o mais humilde, tem na lei a maior das proteções. Isto é fundamental para que as diferenças sejam equilibradas, para que as hipossuficiências sejam contornadas e haja uma esperança de, não só aquilo que sempre dizemos, de futuros melhores, mas seja uma esperança concreta nas 24 horas do dia de hoje. Aproveito para cumprimentar o Egrégio Supremo Tribunal Federal, que ao longo da pandemia, também parafraseando a minha par, diretora Cristiane Jordão, ao citar o Estado Democrático de Direito, tantas vezes quantas foram necessárias, nos questionou durante o transcurso da pandemia e tivemos a oportunidade, como sempre fazemos, estribados nas manifestações técnicas deste corpo técnico formidável, a quem agora rendo mais uma vez a minha homenagem. Cérebro e mais do que isso eu posso dizer coração desta casa, corpo de servidores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que hoje, inclusive, num evento extremamente feliz, faz-se superlativamente representar na diretoria colegiada pelos diretores Peruzzi e Robs. Este corpo técnico dá à diretoria colegiada a segurança necessária para que todos os questionamentos que recebemos quando dúvidas pairaram fossem regiamente respondidos e encaminhados não só ao Egrégio Supremo Tribunal Federal, mas também a todas as outras instâncias de controle deste país. com transparência, com serenidade, posto que transparência e serenidade por mim citadas neste momento encontram-se erguidas sobre talvez a mais importante das bases, a clareza de atitudes e a honestidade de propósitos. Faço minhas as palavras da diretora. Diretor Alex Campos, o senhor tem a palavra. Cumprimento o diretor-presidente Antônio Barra, cumprimento meus colegas diretores Meiruzi Freitas, Cristiane Jordão e Rominson Mota, cumprimento o procurador federal Fabrício, a ouvidora substituta Lorena e a secretária-geral Lília Pimentel. Cumprimento também todos os servidores da casa e aqueles que nos acompanham pelos meios oficiais de comunicação da Anvisa. Registro nosso trabalho, já que destacado pelo diretor-presidente e preocupação com a transição que envolveu o momento mais crítico da pandemia para um momento de acompanhamento, de precaução, de prevenção que tem sido a tônica desta diretoria colegiada e da Anvisa. De maneira que seguimos trabalhando com os mesmos paradigmas, com o mesmo espírito de prevenção e de precaução, de maneira que, ainda que haja mudança de status e ela deve ocorrer, como já pronunciado, ela vem ocorrendo dentro de um ambiente de diálogo também. E esse diálogo tem permitido que a Anvisa trabalhe em mecanismos de proteção da saúde da população e atenta a necessidade de que uma estrutura esteja pronta para eventualmente enfrentar qualquer momento mais crítico. Afinal, ainda há um ambiente de incerteza, como já destacado aqui pela diretora Cristiane e como nós vemos acompanhando no movimento global. Ainda há muita apreensão em relação ao surgimento de novas variantes e isso mobiliza a Anvisa. Então, o espírito continua o mesmo, o espírito de mobilização e de organização interna a fim de lidar com eventuais momentos críticos. Em relação à pauta, senhor presidente, eu mantenho o item 2.425, processo C2535193, 6028, 2019, 46, eu mantenho em pauta. é o que eu tenho a destacar. Obrigado, diretor. Diretor Romeson Mota, com a palavra. Obrigado, diretor-presidente, Antônio Barra, a quem já cumprimento. Cumprimento também os colegas diretores, diretora Meruso Freitas, diretora Cristiane Jordão, diretor Alex, nosso procurador Fabrício, ouvidora subscita Lorena, a nossa secretária-geral da diretoria colegiada Ilha Pimentel, sua equipe, a secretaria-geral da colegiada e também da SEVEC, que trabalha nos bastidores para que essas reuniões colegiadas aconteçam. Agradecimento especial a toda esta equipe. gostaria também de parabenizar neste momento os senhores diretores, aqueles que nos ouvem, a nova diretoria do CONAIS, o Conselho Nacional de Secretaria de Saúde, através do seu novo presidente, doutor Nézio Fernandes de Medeiros Júnior, que assumirá o comando desse importante conselho na data de hoje. Como falávamos um pouco antes da diretoria colegiada, peço licença para citar a diretora Meruso, que nos lembrou que é lá nos estados e municípios onde a vigilância sanitária acontece. Então, nosso reconhecimento a todos esses profissionais da vigilância sanitária. Quanto à pauta, senhor diretor e senhor presidente, eu não tenho nenhuma alteração a ser solicitada. Obrigado. Obrigado, diretor. Conforme previsão do artigo 18, inciso 2º da RDC 585 de 10 de dezembro de 2021, passo a deliberação para aprovação da pauta com alteração a que proposta. Coloco em votação o diretor Homerson Mota. De acordo, senhor presidente. Obrigado, diretor Alex Campos. Também de acordo. Obrigado, diretora Cristiane Jordã. De acordo. Obrigado, diretora Meruso Freitas. De acordo. Eu também estou de acordo. na unanimidade, foi aprovada a alteração da pauta. Passemos aos requerimentos de sigilo. Os itens 3.1.1.9, 3.1.1.10, 3.1.5.1 e 3.1.5.2 são de minha relatoria e informo que acatarei os pedidos de sigilo. Em votação, diretor Homerson Mota. Põe a sua proposição, senhor presidente. Obrigado, diretor Alex Campos. Acompanhe também, presidente. Obrigado, diretora Cristiane Jordã. Acompanhe também. Obrigado, diretora Meruso Freitas. Acompanhe o relator. Obrigado. Ficam aprovados por unanimidade a apreciação dos itens já citados em sigilo. Solicito a senhora secretária-geral da DICOL que realize o chamamento dos itens da pauta. Obrigada, diretor-presidente. Desejo um bom dia a todos e uma excelente reunião. Antes de iniciarmos a apreciação da pauta, informo que foram recebidas manifestações orais para os itens 2.3.1, 3.1.1.9, 3.1.5.1 e 3.1.5.2 e que os vídeos foram disponibilizados antecipadamente aos diretores para o devido conhecimento e serão transmitidos no momento das deliberações das matérias. Elucido ainda que as recorrentes dos itens 3.1.1.1.1 até o 3.1.1.5 e do item 3.1.6 solicitaram que as deliberações sejam tratadas em reunião presencial conforme o estabelecido no artigo 3º da RDC 522 de 23 de junho de 2021. Assim sendo, os recursos serão incluídos na pauta da reunião subsequente a esta. Passaremos a pauta. Os itens 2.1.1 e 2.4.10 foram retirados da pauta pela diretora Meiruzi Freitas. Itens 2.1.2 2.1.3 2.3.2 e 2.4.26 serão abordados conjuntamente por se tratar de um mesmo processo. Processo de número 25351.902322 barra 2022 traço 50 Assuntos Propostas de abertura de processo regulatório de consulta pública e de resolução de diretoria colegiada para atualizar o formulário de fitoterápicos da Farmacopéia Brasileira 2ª edição de que trata a RDC número 463 de 27 de janeiro de 2021 e a proposta de abertura de processo regulatório para a exclusão de formulação de monografia no formulário de fitoterápicos da Farmacopéia Brasileira 2ª edição de que trata a RDC 463 de 27 de janeiro de 2021 Relator Diretor Alex Campos a quem eu passo a palavra Obrigado Lílian Trago o resumo do meu voto voto 53 de 2022 que vai ser disponibilizado de maneira que faço uma leitura sistemática das razões mais substanciais do meu voto Trago a deliberação dos propostos de abertura de processo regulatório para atualizar o formulário de fitoterápicos da Farmacopéia 2ª edição brasileira e que trata a resolução de diretoria colegiada RDC 463 de 21 e suas atualizações um deles para tratar da exclusão de fórmula de monografia com dispensa de IR por motivo de baixo impacto e de consulta pública por se mostrar improdutiva conforme descrito no formulário de abertura do processo de regulação e outro para tratar da revisão e inclusão das monografias previstas no plano de trabalho 2022 do comitê técnico de plantas medicinais com dispensa de IR por motivo de baixo impacto nos termos do formulário de abertura de processo de regulação elaborado pela coordenação da Farmacopéia nesse sentido o COFAR que numa única abertura de processo regulatório propõe que sejam centralizadas todas as atualizações do formulário de fitoterápicos da Farmacopéia brasileira da 5ª edição previstas no plano de trabalho 2022 descrito no anexo deste voto a fim de simplificar o fluxo administrativo e reduzir os esforços em instruções processuais idênticas inclusive quanto a motivação e condição processual no contexto de atualização do formulário de fitoterápicos da Farmacopéia estão sendo propostas nesta reunião uma resolução de diretoria ecologiada que autoriza a exclusão de fórmula de monografia popularmente conhecida como espinheira santa e uma consulta pública para revisar essa monografia considerando a avaliação realizada no âmbito do comitê técnico temático que identificou que a dosagem do extrato constante na formulação cápsula para administração oral é 5 vezes maior do que o previsto em outras referências que ampararam o uso tradicional da espécie o que pode acarretar risco à saúde o formulário de fitoterápicos possui impacto na regularização de produtos junto à Anvisa para o setor industrial farmacêutico pois conforme a RDC 26 de 2014 somente é permitida a notificação de produtos tradicionais fitoterápicos dos insumos farmacêuticos ativos que se encontram listados na última edição do formulário de fitoterápicos da Farmacopéia e que possui uma monografia específica de controle de qualidade publicada em Farmacopéia reconhecida pela agência assim a existência de monografia de formulário de fitoterápicos é uma das condições para a simplificação do processo de regularização de fitoterápicos além disso ele produz impacto no setor de farmácias de manipulação da mesma forma o referido formulário impacta nas farmácias vivas instituídas no âmbito do sistema único de saúde portaria 886 de 2010 onde são realizadas todas as etapas de produção de fitoterápicos processo regulatório em deliberação visa abarcar todas as atualizações do formulário da Farmacopéia previstas no plano de trabalho de 22 a condição processual pela dispensa de IR se justifica pelo baixo impacto conforme relato em meu voto ademais o COFAR ressalta não haver impactos negativos e sim positivos para os agentes afetados a condição processual pela dispensa de CP também está justificada em meu voto enfim eu voto pela aprovação das aberturas de processo regulatório para atualizar o formulário de fitoterápicos da Farmacopéia brasileira segunda edição e que trata a RDC 463 de 21 e suas atualizações conforme o plano de trabalho 2022 do Comitê Técnico de Plantas Medicinais com dispensa de AIR e de consulta pública no caso de exclusão de fórmula de monografia aprovando nessas condições a resolução de diretoria colegiada que autoriza a exclusão da fórmula número 2 da monografia dispensa de análise de impacto regulatório nos casos de revisão e inclusão de monografias aprovando nessas condições a consulta pública que revisa o texto da monografia da substância que registra estabelecendo o prazo de 45 dias para contribuições é assim que eu voto presidente obrigado diretor Alex coloco em discussão e votação diretor Robinson Mota agradeço a equipe da comissão da farmacopéia brasileira área ligada à gerência de laboratório de saúde dessa quarta diretoria agradeço o diretor Alex pela relatoria e acompanho seu voto obrigado diretor diretora Cristiane Jordan acompanho o voto do diretor relator e parabenizo os especialistas que constituem o comitê técnico temático de plantas medicinais e os servidores da Anvisa por todo o trabalho empreendido e nas atualizações do formulário de fitoterapia da farmacopéia brasileira segunda edição obrigado diretora diretora Meruzi Freitas eu também cumprimento o diretor Alex ressalta a importância da atualização do formulário de farmacopéia ele citou no seu voto a espinheira santa uma planta nativa do Brasil que tem sido utilizado como fonte medicinal queria lembrar também a importância dos cuidados dos medicamentos fitoterápicos lembrar que mesmo esses medicamentos que são de origem natural devem ter os cuidados na sua utilização e evitar a automedicação porque sim há intoxicação com a utilização de medicamentos fitoterápicos eu acompanho integralmente o voto do diretor Alex obrigado a diretora Meruzi eu também acompanho integralmente a relatoria cumprimentando as áreas técnicas envolvidas e declarando aprovados na unanimidade os itens 212 213 232 e 24 26 da palma os itens 2.1 .4 e 2.4 .27 serão abordados conjuntamente por se tratar de um mesmo processo processo número 25351 .903940 barra 2022 traço 17 assuntos propostas de abertura de processo regulatório de resolução diretoria colegiada para atualização das listas do anexo 1 da portaria SVS barra Ministério da Saúde número 344 barra 98 relator diretor Alex Campos a quem passo a palavra Lília mais uma vez obrigado eu trago também resumo de voto relativo ao voto 61 2022 já diri 5 o voto também será entregado à secretaria da diretoria colegiada na sua integralidade eu continuo faço leitura sistemática do meu voto como já destacado trata-se de voto relativo à abertura de processo administrativo de regulação e de minuta de resolução da diretoria colegiada com dispensa de AR e consulta pública referente à atualização das listas do anexo 1 da portaria SVS 344 atualização em comento visa a inclusão de substâncias específicas na lista F2 das substâncias psicotrópicas de uso proscrito no Brasil do anexo 1 da portaria SVS 344 e em seu adendo 16 tal inclusão foi motivada em razão da detecção dessa substância em apreensão realizada em território nacional pelo instituto de criminalista da polícia civil do estado de minas gerais a substância 5F AB TFU PPYCA pertence à classe dos canabinoides sintéticos foi detectado em uma amostra contando diversos selos apreendidos em minas gerais os quais foram analisados seus resultados foram comparados com dados de biblioteca de massas e com monografia da droga obtida no site da NPS Discovery destaco aqui a importância dessas atualizações em vista do trabalho realizado pela polícia federal para combater obviamente o tráfico de drogas e a disseminação de novas drogas entre a juventude e as pessoas que submetem a esse tipo de viciação enfim são modalidades engenhosas para se trazer novas espécies de drogas para o território nacional aqui destaco a formulação na forma de um selo o que aparentemente pode não não conceber ali a estratificação de qualquer tipo de substância mas o fato é que a polícia civil do estado de Minas identificou e por força dessa identificação se pediu a atualização da lista F2 da portaria 344 que é justamente a portaria que nomina todos esses tipos de substâncias consideradas proscritas e a Anvisa tem essa obrigação tem essa competência de promover essa atualização e é um trabalho intenso feito com a polícia federal mas também com a polícia civil de todo o país a fim de que essas listas se mantenham atualizadas então o voto que trago tem esse componente tem esse aspecto de acordo com as informações de processo constante do formulário de abertura de processo de regulação foi solicitada a dispensa de AIR obviamente por tratar-se de ato normativo de baixo impacto de consulta pública e vista objetivamente do próprio propósito da inclusão na lista e oferecer capacidade de resposta do Estado brasileiro em vista da fiscalização a minuta da RDC incorpora ainda o conteúdo da última atualização da portaria 344 editada por meio da RDC 367 que incluiu a substância ex-setamina na lista B1 do anexo 1 da portaria 344 bem como a migração da cetamina da lista C1 para a lista B1 do citado anexo trata-se de um trabalho digamos de sistematização de conformação da norma uma vez que nós estamos já trazendo uma alteração a GP que sugere a inclusão da substância que fecha referência ao anexo da portaria bem como seu adentro 16 o qual dispõe que não será exigida a autorização de importação e exportação de padrões analíticos em que a quantidade de ativos sujeitos a conteúdo especial não exceda 500mg por unidade a disposição se aplica aos padrões à base das substâncias que não se encontram sob o controle internacional das convenções a fim de facilitar o acesso a padrões para pesquisa sem prejudicar o controle necessário para coibir o uso indevido em relação à entrada de indigência na norma considerando que se trata de inclusão de substância com potencial de abuso e para a qual não há uso legítimo conhecido defende a área técnica que resta caracterizada sua urgência de modo que ato normativo deve entrar em vigor na data da sua publicação nos termos do parágrafo único do artigo 4 do decreto 10 139 de 2019 em razão da necessidade de atualização imediata do Nexfundo da Portaria e com vistas a evitar entendimentos equivocados quanto à vigência das normas e suas atualizações optou-se por consolidar o teor da RDC 607 e a nova proposta em um único ato normativo ressalta-se que para a concepção do feito foi elaborada consulta à Procuradoria-Geral junto à Anvisa e em sua manifestação a Procuradoria sugere como uma das opções viáveis estabelecer regras de vigência distintas para ambas atualizações da Portaria 344 que foi a opção escolhida para o caso em tela acrescenta-se que a norma prevê um prazo de 180 dias contados a partir da data de vigência da RDC para que as empresas detentoras do registro de medicamentos à base de cetamina e cetamina possam implementar as adequações necessárias relacionadas à bula e rotulagem ademais optou-se por excluir a previsão de recolhimento dos medicamentos cujas bulas não estejam em conformidade com a resolução após o prazo de 180 dias constante inicialmente da RDC 607 sob esse aspecto destaque-se que a possibilidade de esgotamento de estoque caso necessário deve ser avaliada de acordo com o cenário vigente no momento do término do prazo regulatório estabelecido considerando a interrupção da condição de regularidade sanitária sanitária esta avaliação é inerente ao processo de tomada de decisão bem como é inescapável que se considere o risco sanitário assim como toda e qualquer decisão desta casa outro sim as ações de recolhimento de medicamentos devem ser pautadas pelas normas sanitárias vigentes aplicáveis aos demais medicamentos considerando as justificativas apresentadas pela área técnica acompanho a proposição quanto à dispensa do AIR e da consulta pública e diante disso eu voto pela aprovação da abertura do processo administrativo de regulação e proposta de RDC que dispõe sobre a atualização da lista 1 lista de substâncias entorpecentes da portaria SVS 344 para a inclusão da substância 5FAB PFU PPYCA na lista F2 lista das substâncias psicotrópicas do anexo 1 da portaria 344 e seu adendo 16 inclusão da substância excetamina na lista B1 do anexo 1 da portaria 344 bem como a migração da acetamina da lista C1 para a lista B1 do citado anexo eu concluo meu voto agradecendo penhoradamente a área técnica da Anvisa e todos os setores envolvidos especialmente a GPCOM pelo trabalho permanente de atualização assim como também empresto meu agradecimento não fiz no voto antecedente a equipe da agência envolvida com a farmacopéia brasileira todas as câmaras técnicas envolvidas a fim de que a gente possa com segurança na diretoria colagiada promover essas atualizações tanto da farmacopéia quanto da lista da portaria 344 que tem esse caráter de enfrentamento ao combate às drogas feito aí sim de maneira multilateral e multiorgânica por várias instituições da do estado brasileiro aí destaca as polícias civis e federal do Brasil no combate às drogas é assim como voto presidente e agradeço o espaço de comunicação obrigado ao diretor relator diretor Alex coloco discussão e votação diretor Ronsson Mota acompanho o voto do diretor Alex obrigado diretor diretora Cristiane Jordano acompanho o voto do relator e parabenizo a gerência de produtos controlados pelo trabalho realizado levando-se em consideração a necessidade de atuação regulatória para que se garanta a proteção da saúde da população baseada no estabelecimento de controles adequados de substâncias com potenciais de danos à saúde pública caso utilizado de forma indevida o abusivo Obrigado diretora diretora Meruzi Freitas Cumprimento o diretor relator cumprimento também a área técnica também junto a ele e a fala da diretora Cristiane ressalta a importância da interação da Anvisa com a Polícia Federal com as polícias para que seja atualizado sempre a portaria 344 no sentido de coibir o uso de drogas no Brasil também a importância da atualização da cetamina tirando o peso administrativo referente às amostras analíticas isso é importante para o registro é importante para a comercialização do medicamento no Brasil eu voto integralmente com o diretor do que o senhor diretor eu também acompanho integralmente a relatoria cumprimentando as áreas técnicas envolvidas na elaboração do voto ficam aprovados por unanimidade os itens 2.1.4 2.4 27 da pauta próximo item 2.2.1 processo número 25351.94 5793 barra 2017 traço 57 assunto relatório de análise de impacto regulatório sobre a reavaliação do ingrediente ativo carbendazine relatora diretora Cristiane Jordan e retorno de vista do diretor Alex Campos e diretora Meiruzi Freitas presto esclarecimento que na reunião ordinária pública número 3 de 23 de fevereiro de 2022 a diretora Cristiane Jordan proferiu o voto número 22 barra 2022 no sentido de aprovar o relatório de análise de impacto regulatório e foi concedida a vista para o diretor Alex Campos e para a diretora Meiruzi Freitas sendo assim eu passo a palavra ao diretor Alex Campos mais uma vez obrigado Lília eu também trago o voto de maneira resumida de um voto vista de retorno de vista um pouco mais alentado tenha atenção ao trabalho que já tem sido realizado pela relatoria trabalho que faço questão de destacar tecnicamente sustentado e que retrata aquilo que nós a todo instante ressaltamos em nossas reuniões de diretoria colegiada o trabalho técnico da agência sempre sustentado por evidências e por rigor técnico então em homenagem sobretudo ao trabalho já realizado pela relatoria para qual não há reparo algum muito ao contrário a razão para elogio e para reconhecimento o fato é que faço a ambientação do meu voto que como disse farei apenas leituras pontuais do meu voto a fim de destacar o objeto central do pedido de vista o fato é que por um período considerado absolutamente longo assim enxergo de atuação da agência no período da pandemia foi muito comum muito comum que nós diretores e relatores de matérias tivéssemos atuado levando em conta a dispensa de análise de impacto regulatório das medidas que tivemos que prover durante o período da pandemia e isso foi absolutamente coerente com o estado de emergência em que medidas deveriam ser providas para socorrer em muitos momentos desabastecimento ou simplesmente ir ao encontro de alguma situação mais crítica durante o período da pandemia e essa foi a rotina comum da agência aliás de todas as agências reguladoras e no curso dessa marcha o fato é que passou a entrar em vigor em razão de legislação recente de 2019 que impôs às agências reguladoras a realização da análise de impacto regulatório de todas as suas medidas normativas assim como também a realização de consulta pública um processo de legitimação dos processos deliberativos das agências um movimento aliás que a agência é pioneira a Anvisa já tinha tradição de realizar a IR já vinha fazendo isso como case de sucesso aliás a Anvisa é um ponto de partida para o debate sobre a importância da análise de impacto regulatório como um movimento de boas práticas da regulação assim também como a realização de consultas públicas e nesse processo em específico nós depois de um longo período da pandemia nós trouxemos justamente a apreciação de um relatório de análise de impacto regulatório em vista da reavaliação toxicológica de um ingrediente ativo o ingrediente ativo KB-Dazin e aliás quando aquela reunião ocorreu sobreveio dúvida de alguns diretores especialmente eu tive uma dúvida a diretora Meiruzzi também manifestou uma certa inquietação em relação àquela deliberação justo pelo histórico que tratei era a primeira análise de impacto regulatório de relatório que faríamos depois de uma longa jornada e por exigência da lei a lei entrou em vigor a vigência dela sobre a exigência de impacto regulatório justamente no período da pandemia e aí houve uma coincidência em que a análise de impacto regulatório deveria calibrar deveria alinhar com o processo de reavaliação toxicológica que a Anvisa realiza em vista de agrotóxicos e fertilizantes enfim isso trouxe alguma dúvida de como nós iríamos enfrentar aquela análise de impacto regulatório regulatório porque a rigor o decreto que disciplina o IR assim como a lei também traz um conjunto de premissas de balizamentos travejamentos e como essa análise de impacto regulatório deve ser avaliada e essa análise de impacto regulatório é avaliada pela diretoria colegiada de Anvisa então o meu voto vista o meu retorno de vista não se dá não se dá de modo algum em relação ao trabalho técnico realizado pela agência e pela relatora doutora Cristiane que traz como disse um bloco bem fundamentado sobre os aspectos técnicos que envolvem a reavaliação toxicológica do KB da Zin mas trago como provocação a essa diretoria colegiada um voto visto em relação à parte processual de maneira que meu voto se circunscreve a questão processual e aí trago alguns aspectos relativos à análise de impacto regulatório que nesse caso deve estar alinhada em algum momento processual com a própria sistemática de reavaliação toxicológica que a Anvisa empreende a fim de que possa ser possível responder os aspectos que são listados pelo próprio decreto que disciplina a dinâmica da análise de impacto regulatório assim como a lei também a fim de que esse aspecto legitimador das boas práticas de regulação que é o EIR que são as consultas públicas a fim de que esses aspectos legitimadores eles possam ser consolidados em vista desse trilho que a lei oferece ou seja qual é o propósito e o objetivo da análise de impacto regulatório que respostas e que perguntas devem ser feitas no âmbito dessa análise de impacto regulatório a fim de que a gente cumpra o propósito da análise de impacto regulatório então no meu voto eu trago algumas perguntas que não foram respondidas nesse relatório e elas são como disse um cruzamento quase que formal entre o que requer o decreto e requer a portaria a própria portaria da Anvisa que disciplina a IE e eu trago uma sugestão complementar a esse relatório a fim de que ele siga seu curso então eu relato aqui algumas questões relativas ao impacto ao impacto que deveriam estar descritos no relatório da IE eu trago uma série de informações sobre o caberdazinho aliás aspectos já foram destacados pelo voto da relatora e que o próprio volume de informações que o próprio relatório traz em relação a condição do caberdazinho como um dos 20 agrotóxicos mais comercializados no Brasil e sobre a própria dinâmica de reavaliação toxicológica então algumas perguntas que deveriam ter sido respondidas no relatório de análise de impacto regulatório existem outras alternativas agronômicas disponíveis para a substituição imediata do produto é uma pergunta que como diretor como diretoria colegiada deve avaliar essa IR perguntas que acho que deveriam ser pelo menos problematizadas no relatório de análise de impacto regulatório qual seria o impacto do banimento com relação a oferta de alimentos à população brasileira é outra pergunta que remanesce dessa discussão sobre a IR seria possível necessário definir um período de descontinuação para o banimento do produto a exemplo da conduta adotada quando o banimento desse ingrediente na União Europeia em que foi concedido o período máximo de 18 meses é outra pergunta que acho importante que a diretoria colegiada tivesse sido digamos assim assessorada há plano de ação para mitigação do risco ambiental relatado no IAR quanto ao descarte do produto descontinuado é outra pergunta que trago como problematização do aspecto formal do IAR há plano de gerenciamento de riscos para o monitoramento e fiscalização quanto à utilização e recolhimento dos estoques remanescentes em postos dos agricultores a uma questão de saúde do trabalhador envolvida há plano de gerenciamento de risco frente à exposição ocupacional do referido ingrediente ativo ainda uma pergunta que digamos assim dialoga com a antecedente a logística reversa eventualmente desses produtos em questão pode criar um passivo ambiental é outra pergunta que trago a debate a avaliação toxicológica se aplica igualmente considerando os diferentes usos aprovados para a substância aplicação para tratamento de sementes uso foliar então foram muitas perguntas e tive o cuidado de fazer um amplo debate interno com a nossa área técnica com a minha área técnica aqui então portanto a única alternativa regulatória sugerida para a área técnica contém complexidades e desdobramentos que extrapolam as questões sanitárias que devem ser mapeados e definidos em cooperação com outros órgãos governamentais também que participam do processo de registro de agrotóxico assim para aprimorar e subsidiar a discussão nota-se a importância da manifestação do mapa do Ministério da Agricultura e do IBAMA nesse processo ainda na presente etapa de elaboração da IER é o que sustento nesse sentido há que se invocar a previsão constante no decreto 10.411 de 20 de que o relatório da IER pode ser objeto de participação social específica realizada antes da decisão sobre a melhor alternativa para enfrentar o problema regulatório identificado e antes da elaboração de eventual minuta de ato normativo a ser editado pela leitura dos autos percebe-se que o relatório da IER em ordem de liberação não foi objeto desculpe retomo aqui do ponto que talvez tenha sido perdido da leitura dos autos percebe-se que o relatório da IER ordem de liberação não foi objeto da participação social mais aguda tampouco contou com a contribuição dos órgãos governamentais afetos à matéria e cuja manifestação é imprescindível na minha opinião ao deslinde das alternativas regulatórias e respostas que gostaríamos de colher para termos mais segurança do trilho regulatório e da análise de impacto que estamos submetendo a fim de permitir que a decisão da Anvisa seja qualificada pela avaliação dos custos benefícios e dificuldades alinhada à missão de proteção à saúde da população mas sempre em consonância com os efeitos da decisão e as medidas de mitigação que são associadas a qualquer etapa de banimento destaque-se que a IR é a ferramenta que visa o aprimoramento da qualidade regulatória contribuindo para a transparência do processo de regulação e para o diálogo entre o governo setor regulado e sociedade em geral portanto as recomendações constantes deste voto visam o fortalecimento da etapa da IR considerando a complexidade do tema e a sua transversalidade entre diferentes órgãos governamentais portanto trata-se de uma sugestão para avaliação complementar entre os órgãos considerando-se as especificidades do tema e os aspectos de saúde envolvidos também ambientais e de sustentabilidade econômicos e agronômicos a serem tratados para a tomada qualificada da decisão nesse sentido a análise de impacto regulatório restou prejudicada diante da ausência de manifestação e discussão entre os atores governamentais afetos à temática ademais verifique-se nos autos da ata de reunião do dia 22 de 3 entre a terceira diretoria e o departamento de sanidade vegetal ademais verifique-se nos autos a ata de reunião realizada no dia 22 de 3 de 22 entre a terceira diretoria e o departamento de sanidade vegetal de insumos agrícolas PSV MAPA o representante do MAPA esclareceu que o ingrediente ativo Carbedazin possui grande relevância para a agricultura brasileira especialmente considerando principalmente a abrangência das culturas alcançadas e o baixo custo dos produtos ainda informou que o MAPA possui informações técnicas relevantes sobre os impactos da retirada do ingrediente ativo Carbedazin e que precisam ser consideradas pela Anvisa no âmbito da reavaliação toxicológica do ingrediente ativo por fim foi informado que o MAPA vai elaborar um relatório técnico sobre o contexto agronômico do ingrediente ativo Carbedazin contendo informações sobre eventuais impactos da agricultura recomendações para a descontinuação do uso e prováveis substitutos ao Carbedazin tendo em vista o indicativo de proibição assim as informações apresentadas pelo MAPA na referida reunião dão conta da importância da manifestação do órgão para a completude da análise de impacto regulatório tratando-se de informações essenciais para a devida identificação e definição dos efeitos e riscos decorrentes da edição do ato normativo proposto As informações do MAPA também são imprescindíveis à definição da estratégia para a implementação da alternativa sugerida acompanhada das formas de monitoramento e de avaliação a serem adotadas Destaco que o impacto regulatório em agentes econômicos não deve sob qualquer hipótese ser balizador central da atuação sanitária regulatória da agência Não obstante deve ser ponderado e devidamente considerado visando subsidiar com base em evidências de maneira robusta e transparente a tomada da decisão contribuir para que a atuação do regulador seja efetiva eficaz e eficiente aumentar a transparência e a compreensão sobre a atuação regulatória proporcionar maior robustez técnica e previsibilidade da atuação regulatória contribuir para o aprimoramento contínuo do resultado da atuação regulatória Concluo de amplo conhecimento que o uso de agrotóxicos nas culturas agrícolas do Brasil e no mundo provoca debates acalorados e muito sensíveis o tema é verdadeiramente complexo mas estamos aqui na missão de decidir dentro do campo regulatório considerando o conhecimento o cenário os dados apresentados pela relatoria e a correta marcha processual assim referenciou a lisura e a transparência característica desta agência na condução dos seus processos administrativos e regulatórios não há dúvida alguma quanto a criteriosa e robusta análise técnica das evidências científicas disponíveis para a realização da revaliação toxicológica do KB da ZIN nesse sentido parabenizo mais uma vez como já fiz a área técnica pelo trabalho realizado cumprimento a diretora relatora da matéria e ressalto que a análise de impacto regulatório deve preceder a edição de atos normativos conforme preconiza o decreto 10.411 o que está sendo realizado no presente rito processual destaca-se que na hipótese de se regulamentar o banimento total do produto conforme proposto no relatório da IR com o consequente cancelamento dos registros de produtos pelo mapa não se vislumbra a possibilidade de se garantir a utilização dos estoques de remanescentes sob pena de sujeição às sanções de natureza civil administrativa e criminal motivo pelo qual é indispensável que o prazo de banimento total do produto seja amplamente discutido com todos os atores afeto ao tema o que garantirá inclusive a manutenção da responsabilidade das empresas dos respectivos registros das importadoras das produtoras e das comercializadoras sobre os produtos em uso no território nacional tudo sob fiscalização das autoridades competentes e seguindo-se o plano de mitigação de riscos determinado pela agência ademais para a definição de eventual prazo de descontinuação do produto deve-se considerar aspectos como ausência de previsão na legislação brasileira de prazo de descontinuação de agrotóxicos até sua proibição prazo de descontinuação de outros produtos agrotóxicos risco para a saúde da população no uso do produto a importância do produto para a agricultura de forma a ser vital prejuízo nas safras agrícolas seguintes e o desabastecimento do mercado os impactos da proibição do produto para o setor demonstração da importância do produto para o meio ambiente para a saúde do cidadão que consome produtos da safra brasileira e por fim da importância agronômica e econômica do produto para todos os agricultores enfim hoje o que está na pauta não é a decisão técnica quanto a reavaliação toxicológica do ingrediente ativo carbidazin mas sim os aspectos de boas práticas regulatórias que devem revestir todas as etapas do processo regulatório a fim de garantir o fortalecimento da capacidade institucional para a gestão e regulação a melhoria da coordenação da qualidade da efetividade e da regulamentação e o fortalecimento da transparência do controle social do processo de regulamentação que aliás um dos fundamentos basilares da análise de impacto regulatório sempre um aspecto legitimador do processo de deliberação das agências reguladoras afirmo que o tema em comento tem seu objeto albergado também pela participação de outros órgãos governamentais que compartilham as responsabilidades no âmbito de suas competências conforme disciplina o capítulo do artigo 3º da lei 7.802 de 89 assim com base no disposto do inciso 2 do artigo 30 da portaria 162 de 2021 que faculta a diretoria colegiada decidir pela necessidade de complementação da IR e diante da existência de importantes lacunas de informação apontadas no decorrer desta análise que devem ser preenchidas previamente à tomada de decisão deste colegiado com relação à aprovação do relatório de IR sob apreciação rogo pela realização de diligências ao MAPA e ao IBAMA para que elucidem as questões apontadas neste voto relacionadas ao uso do cabedazinho eventuais impactos à agricultura recomendações para descontinuação de uso prováveis substitutos do cabedazinho e risco ambiental da alternativa para o banimento de ingrediente ativo o fim com vistas a dar transparência ao processo regulatório e possibilitar a participação social invoco o artigo 28 da portaria 162 e sugiro a divulgação da nota técnica preliminar e dos pareceres técnicos exarados pela GGTOX resguardadas as informações protegidas de acordo com a classificação da área técnica nos termos da lei de acesso à informação assim como do relatório de IR a serem submetidos à tomada pública de subsídios pelo período de 30 dias diante do exposto com base no artigo 28 já referencializado e também do artigo 28 da RDC 585 10 de dezembro de 21 voto pela conversão da deliberação em diligência a ser direcionada ao Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento Mapa e ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renovados IBAMA objetivando a obtenção das informações necessárias para a complementação do relatório de IR da revaliação toxicológica do ingrediente ativo de agrotóxico KB-Dazin conforme aspectos discorridos na análise deste documento ainda voto pela disponibilização da nota técnica preliminar e dos pareceres técnicos elaborados pela GTOX que subsidiaram a elaboração do IR resguardadas as informações protegidas nos termos da LAI assim como do relatório da IR a serem submetidos a tomada pública de subsídio pelo período de 30 dias e assim como voto senhor presidente para a discussão senhoras diretores e diretores passo agora a palavra então a diretora doutora Meiruzi Freitas um momento só por favor doutora Lilian diretora Cristiane tem no nosso desprezo da dor a mão levantada doutora Cristiane senhora deseja se manifestar de alguma forma neste momento senhor diretor presidente por questão de ordem enquanto diretora relator da matéria antes da liberação dos diretores em relação ao retorno de vistas solicita a palavra para algumas breves considerações perfeitamente perfeitamente diretora faço apenas observação que na sequência conforme previsto na pauta ainda teríamos antes da deliberação ainda teríamos a elaboração a leitura do voto da diretora Meiruzi então pergunto se a senhora mantém o pedido de vossa manifestação neste momento ou após a diretora Meiruzi pode ser depois da diretora Meiruzi não tem problema contanto que seja ao retorno de vistas antes da deliberação final não pela presidência não há nenhum problema de ser neste momento ou após a diretora Meiruzi eu reitero a senhora deseja neste momento posso continuar posso continuar que a bondade obrigada pela compreensão de todos em primeiro lugar tendo em vista a grande relevância da matéria para a saúde pública gostaria de agradecer a forma diligente com que os diretores Alex Machado Campos e Meiruzi Souza Freitas trataram o tema observando criteriosamente o prazo previsto no artigo 25 do regimento interno da Anvisa e retornando hoje o assunto a pauta para a deliberação desta colegiada faz-se necessário resgatar que na terceira reunião ordinária pública ocorrida no último dia 23 de fevereiro eu submeti a apreciação desta colegiada o relatório de análise de impacto regulatório que a gente chama de AIER realizado pela gerência geral de toxicologia GGTOX que procedeu a reavaliação toxicológica do ingrediente ativo carbendazin e aqui eu ressalto que a nossa competência precípua dentro da avaliação de qualquer agrotóxico é quanto a reavaliação toxicológica no caso nesse caso houve uma reavaliação dentro da tríade responsável pelo registro de qualquer agrotóxico cabe a Anvisa a competência de avaliar do ponto de vista toxicológico de qualquer ingrediente ativo o relatório de AIER ele evidenciou que o ingrediente ativo carbendazin possui potencial de causar mutagenicidade toxicidade para a fisiologia reprodutiva e toxicidade para o desenvolvimento embriofetal e neonatal apontando como problema regulatório a impossibilidade de determinar liminares limiares seguros disposição humana para os desfechos citados indicando como alternativa regulatória a publicação de RDC que determine a proibição do ingrediente ativo recordo que a solicitação desse item de pauta se deu para primeiro deliberação da diretoria colegiada acerca do relatório de AIER sobre a reavaliação do ingrediente ativo carbendazin realizada pela área técnica e para segundo sorteio de diretor relator para o prosseguimento da matéria tendo em vista que o AIER ele é um procedimento que antecede todo o processo regulatório e no momento representa um procedimento fundamental para que esse processo ele se dê com a maior legitimidade possível é necessário esclarecer que o AIER é o procedimento a partir da definição de um problema regulatório de avaliação prévia e edição dos atos normativos de interesse geral que deve conter informações e dados sobre seus prováveis efeitos para verificar a razoabilidade do impacto e subsidiar a tomada de decisão nos últimos anos o AIER tem sido um tema de destaque na agenda da administração pública federal em 2019 tanto a nova lei das agências reguladoras como a lei de liberdade econômica tomaram e tornaram a realização da AIER obrigatória quanto da edição e alteração de atos normativos de interesse geral dos agentes econômicos consumidores ou usuários dos serviços prestados com o objetivo de regulamentar estes dispositivos legais foi publicado o decreto 10.411 de 2020 e o referido decreto ele aborda o conteúdo da AIER e seus quesitos mínimos e suas hipóteses de obrigatoriedade ou dispensa e passou a produzir efeitos para a Anvisa a partir do dia 15 de abril de 2021 para alinhar esse modelo regulatório da Anvisa a essas novas determinações legais foram publicadas a portaria 162 de 2021 e a orientação de serviço 9.6 de 2021 dessa forma senhores o AIER hoje ele assume o protagonismo do processo regulatório porque ele representa a reunião e a consolidação de trabalhos e dados científicos realizados levantados pela área técnica especializada para demonstrarem a eficácia segurança e qualidade do produto avaliado e embora o AIER não vincule a decisão da colegiada por disposição regulamentar por disposição legal ele traz informações fundamentais e contribui de forma responsável para a formação da convicção e tomada da decisão pela colegiada dessa forma de maneira adequada o processo de reavaliação toxicológica do ingrediente ativo carbendazin além de estar sendo conduzida em observância e cumprimento a todas as etapas e procedimentos estabelecidos para o processo de reavaliação toxicológica de ingredientes ativos de agrotóxicos estabelecidos pela RDC 221 de 2018 de maneira complementar tem seguido rigorosamente os procedimentos para a melhoria da qualidade regulatória estabelecidos por meio da portaria 162 e os fluxos para a elaboração e para a deliberação de instrumentos regulatórios definidos pela orientação de serviço 9,5 em relação aos aspectos de preocupação que motivaram a reavaliação toxicológica importa lembrar que a GGTOX concluiu que o carbendazin deve ser classificado como presumidamente mutagênico carcinogênico e tóxico para a reprodução dos seres humanos além disso após avaliação minuciosa do peso das evidências disponíveis verificou que não é possível estabelecer um limiar de dose que permita o que permitisse proceder com as demais etapas da avaliação de risco para os desfechos de mutagenicidade em células germinativas eu falo em óvulos e espermatozoides e para toxicidade reprodutiva além disso informou também a GGTOX que nas menores doses testadas o carbendazin induziu danos cromossômicos nos óvulos de animais experimentais sabe-se que a ovulogênese humana é mais sensível e a neoploidia e esta característica se agrava o envelhecimento da mulher portanto há incertezas que não permitem estimar cientificamente um fator de segurança para um desfecho tão grave ou seja não há dados suficientes que atestem a segurança do produto com relação a fisiologia reprodutiva houve danos nos espermatozoides nas menores doses testadas provavelmente pela inibição da polimerização dos microtúbulos os microtúbulos estão envolvidos em diversas fases da embriogênese com destaque para a derivação das células embrionárias e para a fisiologia da formação do endométrio foram observadas diversas malformações e déficits funcionais nos fetos dos animais experimentais bem como abortos em doses muito baixas sem possibilidade de observação de doses sem efeito de acordo com a área técnica há indícios de que exposições únicas em dias específicos do período de organogênese podem causar abortos e malformações graves o embrião e o feto parecem ser mais sensíveis que os adultos aos efeitos do carbendazin logo também não é possível definir um limiar de dose segura para os efeitos adversos do carbendazin sobre a fisiologia reprodutiva e desenvolvimento embrofetal e neonatal diversos outros desfechos toxicologicamente relevantes foram observados em doses muito baixas mas que não são proibitivas para o registro quanto à exposição da população brasileira ao carbendazin há dados que comprovam a presença do carbendazin na água para consumo humano e nos alimentos ainda há registro regular de casos de exposição e intoxicação de trabalhadores rurais além de agências reguladoras internacionais apontarem como preocupantes diversos cenários de exposição ocupacional no que se refere à participação do mapa e IBAMA no presente processo regulatório é necessário registrar e aqui eu ressalto que em observância ao decreto 4074 e como de costume para todos os processos de reavaliação toxicológica a AGGTOX requisitou reunião com essas entidades com vistas a apresentar as conclusões preliminares do processo de reavaliação toxicológica do ingrediente ativo carbendazin e discutir os encaminhamentos da reavaliação a reunião foi realizada virtualmente no dia 28 de setembro de 2021 mas não houve a participação de representante do mapa considerando a relevância do mapa na discussão acerca do estabelecimento da estratégia e dos prazos para descontinuação do uso dos produtos à base de carbendazin logo em seguida da reunião em 19 de outubro de 2021 a AGGTOX oficiou o mapa para contribuir com a proposta na oportunidade foram solicitadas informações acerca da indicação de prováveis substitutos dos produtos técnicos e formulados à base de carbendazin além de recomendações a respeito do período de descontinuação de uso dos produtos à base de carbendazin contudo também não houve retorno conforme relatos dos gestores da AGGTOX em outras oportunidades por mídia e mensagens eletrônicas entre os servidores da Anvisa e do mapa o pedido de informação foi novamente reforçada e da mesma forma restou frustrada a tentativa de coleta de subsídios junto àquele órgão portanto senhores diante das tentativas infrutíferas de buscar avaliação do mapa tentativas essas devidamente registradas no processo peço vênia aos diretores Alex Campos e Miros e Freitas por entender desoportuna a diligência recomendada tal fato apenas posterga uma decisão tão relevante para a saúde pública assim diante das evidências apresentadas até aquele momento que sinalizavam claramente para o potencial de causar mutagenicidade toxicidade para a fisiologia reprodutiva e toxicidade para o desenvolvimento embrofetal e neonatal mesmo diante da ausência de manifestação do mapa optou a área técnica por dar segmento ao andamento do processo de reavaliação toxicológica do Carbendazin com a conclusão do relatório de AIR aqui manifesta o meu entendimento de que a decisão técnica de dar o devido segmento ao processo de reavaliação toxicológica do Carbendazin foi acertada ora se assim não procedesse a área técnica assumiria a responsabilidade sobre a procrastinação de decisão regulatória de grande impacto para a saúde pública entendo que a decisão foi especialmente sensata considerando que as etapas vindouras do processo regulatório incluindo a possibilidade de realização de consulta pública ainda permitiriam o recebimento tempestivo das contribuições do mapa ao processo decisório desta diretoria colegiada ainda lembro que a reavaliação em comento também se encontra sobre decisão judicial da sexta vara regional federal do Distrito Federal referente a ação civil pública número 0051862 73.2013.4.01.3400 ajuizada pelo Ministério Público Federal e defere em parte o pedido de tutela de urgência para determinar a visa que realize a reavaliação toxicológica do Carbendazin no prazo máximo de 180 dias a contar da intimação da decisão ocorrida em 8 de agosto de 2019 motivo pelo qual a área técnica sugeriu que a avaliação sobre o estabelecimento de um período de descontinuação de uso ocorra após o período da consulta pública a partir das contribuições recebidas pela sociedade pelos representantes dos setores produtivos e órgãos governamentais para o aperfeiçoamento da norma incluindo contribuições para o gerenciamento de riscos por fim ratifico o meu entendimento de que o processo está cumprindo todas as etapas regulatórias inerentes a RDC 221 e a portaria 162 de 2021 destacando que o atendimento a todas as fases previstas na legislação vigente assegura a avaliação completa dos dados e das evidências científicas disponíveis com análise técnica qualificada para tomada de decisão além de contribuir para a devida segurança jurídica transparência e participação social finalmente destaco que como desdobramento imediato da decisão da diretoria colegiada acerca do relatório Jair Ernes sobre a reavaliação do ingrediente ativo cabendazim e o devido sorteio de diretor relator espera-se que o processo avance para a etapa de elaboração diminuta de norma a ser submetida à consulta pública momento em que devem ser disponibilizados todos os documentos técnicos que embasaram a elaboração da proposta para permitir a ampla participação de todos os agentes afetados e interessados muito obrigada com a palavra doutora Mírius Freitas obrigada Lília eu gostaria de fazer um destaque ao relatório minucioso feito pela diretora Cristiane pelo diretor Alex queria lembrar que a decisão de reavaliação do cabendazim aconteceu no Anvisa em 2019 por meio de edital colocando a preocupação toxicológica relacionada ao carbendazim gostaria também de ressaltar a importância da reavaliação toxicológica e do papel do Anvisa em uma reavaliação toxicológica de qualquer agrotóxico é um papel predominante em que o peso da evidência é a saúde não se justifica a manutenção de nenhum produto no Brasil quando estabelecido o risco à saúde a saúde ela é preponderante na decisão e nesse sentido é muito importante o papel da Anvisa o papel da Anvisa na proteção à saúde pública o papel da Anvisa na reavaliação dos agrotóxicos ressalto o brilhante trabalho feito na gerência geral de toxicologia na qual eu tive oportunidade na Anvisa de ser gerente geral e nesse sentido a publicação da resolução da diretoria colegiada 221 de 2008 que trouxe um novo marco para a reavaliação de agrotóxicos no Brasil inclusive um marco mais transparente previsível por isso a publicação digital trazendo já quais são os produtos que teriam prioridade numa reavaliação toxicológica considerando seus riscos considerando o cenário internacional então aqui eu lembro que a Anvisa já anunciava a reavaliação do carbidazin desde 2019 nesse íntere tivemos o decreto importante o decreto 10.411 que vem com reglamentação da lei das agências e a importância da avaliação de impacto regulatório confesso que por vezes eu fiquei em dúvida sobre avaliação do impacto regulatório de uma reavaliação de agrotóxicos porque no primeiro momento entendi que a decisão seria da RDC avaliação de impacto de uma RDC que trata de reavaliação de agrotóxicos que essa regulamentação ela deveria já trazer previsões de discussões sobre o processo de transição então no primeiro momento a Anvisa deveria reeditar novo ato normativo relacionado a reavaliação de agrotóxicos não que cada reavaliação precisasse de impacto regulatório e eu lembro que a reavaliação do carbidazin ela ocorreu pela gerência geral de toxicologia e aqui eu volto reafirmar que não está em discussão as questões toxicológicas apontadas perfeitamente pela diretora Cristiane e a sua preocupação é a preocupação de todos de saúde pública a gerência geral de toxicologia já havia avançado nessa avaliação e no meio aliás quase no final dessa reavaliação se depara com a realização de avaliação do impacto regulatório determinado pelo decreto pela portaria pela orientação de serviço eu reconheço todo o esforço da gerência geral de toxicologia de trazer essa reavaliação da regulamentação 221 para avaliação do impacto regulatório e ressalto também a importância das discussões com os demais órgãos envolvidos inclusive em alguns países banidos na Europa no próprio Estados Unidos o peso maior foi considerado também as questões ambientais realmente a gerência geral de toxicologia buscou contatos com o Ministério da Agricultura esses contatos não foram bem sucedidos e aí nesse sentido eu acho que deveria inclusive ter subido a diretoria para que a diretoria também reforçasse esse papel do Ministério da Agricultura na avaliação toxicológica na reavaliação de um agrotóxico não toxicológica toxicológica é papel da Anvisa mas numa reavaliação se discute também o impacto agronômico e as possibilidades de phase out ou não que seria o esgotamento dos estoques feito em todas as reavaliações que a Anvisa sim apontou eu queria lembrar que nesse momento o Carvedazin além de ser utilizado em várias culturas e tem foi identificado a necessidade de sua reavaliação inclusive pelos dados do programa de monitoramento dos agrotóxicos do PARA e também pelos dados do programa de monitoramento do Carvedazin na água o Carvedazin ele também é utilizado no tratamento de sementes tratamento de sementes de feijão milho soja o tratamento de semente ele tem características diferenciadas em especial discussões no tratamento de sementes não teria resido no sentido de avaliação do risco dietético sim do risco ocupacional sentir falta de uma discussão se há alguma possibilidade de minimização de risco ocupacional no tratamento da semente no tratamento das sementes se há condições de utilização de equipamentos de proteção individual poderia minimizar o risco de uma exposição negligenciada do Carvedazin no tratamento de sementes então nesse sentido eu entendo que o processo de reavaliação toxicológica ele está completo sobre os riscos toxicológicos do Carvedazin mas aponto que há necessidade de um aprimoramento um aprimoramento leve e imputo esse aprimoramento de ser o primeiro realizado pela gerência geral de toxicologia e confesso gente eu também tive dúvidas eu também achava que não precisava de um AIR para uma reavaliação e ele deveria vir simplesmente para a consulta pública e seguir o rito da 221 entretanto a própria gerência geral de regulação do Anvisa se manifesta que há necessidade de fazer o AIR e esse AIR ser aprovado pela diretoria colegiada entendo que a diligência ela deve ser ampliada ao Embrapa para discutir se há novas tecnologias que possam inclusive no tratamento das sementes acho que a saúde do trabalhador do Ministério da Saúde também precisa se manifestar nessa reavaliação e eu já tive a oportunidade de participar de outras reavaliações que a saúde do trabalhador do Ministério da Saúde foi chamada para discussão para verificar inclusive os cenários de intoxicação intoxicações e se há alguma medida de proteção que possa ser utilizada eu destaco isso especialmente no tratamento das sementes não estou discutindo isso na utilização do Carbidazin como fungicida nas culturas na aplicação diretamente na lavoura acho que é urgente fechar a reavaliação e colocar em consulta pública não só pela medida do Ministério Público mas pela proteção na saúde e para evitar qualquer qualquer questionamento que poderia colocar em risco uma reavaliação tão séria tão importante feito pela Anvisa considerando os riscos já muito bem apontados pela diretora Cristiane inclusive com seu conhecimento médico explanou de forma brilhante os riscos de genotoxicidade de mutagenicidade e que precisam ser minimizados e que precisam ser retirados com o indicativo do banimento do carbendazen e acredito que toda publicização que a Anvisa deve ser deve fazer deve ser feita neste momento com a publicização das notas técnicas e eu queria fazer uma parte que a GG Tox não errou ao não publicizar essas notas técnicas ela seguiu pensando no rito da RDC 221 que seria publicado no momento da minuta de resolução com indicativo do banimento mas a gente está trabalhando num processo inovador então anota os pareceres que que embasaram a decisão de propor o o AIR levando ao banimento ele tem que estar público para que ele seja inclusive passado pelo crivo da sociedade seja do setor regulado seja da sociedade científica que sempre contribui muito no processo de reavaliação meu voto ele se alinha ao voto do diretor Alex no sentido de trazer a diligência mas não só mais ao MAPA e ao IBAMA e nesse caso elevar essa diligência sendo feita inclusive também no âmbito da diretoria colegiada ao MAPA ao IBAMA e que se faça a Embrapa e ao Ministério da Saúde da Saúde do Trabalhador e que coloque também no processo as discussões sobre a impossibilidade de manutenção para o tratamento de semente e se há alguma possibilidade de risco negligenciável com a utilização de EPIs para o tratamento de semente eu queria ressaltar mais uma vez o brilhante trabalho feito pela gerência geral de toxicologia pela diretora Cristiane me alinhar às suas preocupações a busca também feita pelo diretor Alex nesse pedido de vista e eu acredito que a tomada pública de subsídios ela dará maior fortaleza à decisão da Anvisa sobre o cargo é esse o meu voto e as minhas considerações sobre o tema Obrigado diretora Miros e Freitas obrigado ao diretor Alex Campos obrigado à diretora Cristiane Jordão então pelo que se dá por exposto ao colocarmos em discussão e votação restam manifestar-se os diretores Romson e eu mesmo diretor presidente e também naquilo que está já posto nós temos o voto da diretora relatora e nas palavras da diretora Meiruzi não contraditas pelo diretor Alex Campos temos o pedido de vista feito por ambos cujo entendimento é alinhado entre os dois portanto nós temos o voto da relatora e temos o voto que é de entendimento comum dos diretores Meiruzi e Alex passo então a palavra ao diretor Romson Mota para suas considerações e voto obrigado diretor presidente acredito que o diretor Alex pede pela ordem diretor Alex o senhor está pedindo só uma questão de ordem para facilitar a dinâmica da da liberação se a doutora Meiruzi concordar percebi que o voto a proposta final da doutora Meiruzi ela cresce algumas diligências ao meu voto então para facilitar a compreensão eu gostaria de recolher as sugestões da diretora Meiruzi ao meu voto de maneira que se torna uma posição unitária na medida em que ela sugere diligências também endereçadas à Embrapa e ao Ministério da Saúde e à área de saúde trabalhador do Ministério não acho que está coincidente com os propósitos de complementação da IR porque como bem destacado pela diretora Meiruzi na questão de fundo acho que somos todos concordos trabalhos especializados e exitosos da GG Tox o trabalho bem realizado pela diretora Cristiane a discussão eu acho que ela é absolutamente complementar no sentido de ampliar o escopo da IR eu acho que é essa questão quanto a questão de fundo eu acho que todos somos digamos assim concordos então eu queria consultar a diretora Meiruzi e a Secretaria Geral também da sessão porque se incorporam as contribuições da diretora Meiruzi temos uma posição unitária em relação ao posicionamento da diretoria é o aspecto que trago presidente a consideração obrigado diretor Alex entendo por esta possibilidade mas consulto a Secretaria Geral da DICOL assim doutora possibilidade perfeito muito obrigada então antes de devolver a palavra ao diretor Romeson declaramos patente a possibilidade da consideração de voto por assim dizer de entendimento comum entre os diretores Alex e Meiruzi conforme havia dito anteriormente mas bem complementado pelo diretor Alex que manifestou o acatamento das propostas aditantes do voto da diretora Meiruzi em relação ao próprio voto do diretor Alex então com a palavra o diretor Romeson voto agradeço o diretor Alex pela intervenção era uma dúvida que realmente tinha pairado sobre mim pela qual eu pedi o esclarecimento que já foi extremamente realizado e acatado pela diretora Meiruz inicialmente eu gostaria de parabenizar o trabalho que é realizado pela equipe de servidores que compõem a gerência geral de toxicologia desta empresa gerência esta que tem na gestão do gerente geral Carlos Alexandre especificamente na coordenação de reavaliação nosso colega Daniel Coratti de Freitas Daniel Coratti de Freitas Daniel Coratti tem uma larga experiência do tema tem formação acadêmica compatível com o trabalho que realiza naturalmente no trabalho solitário o trabalho dele de sua equipe da gestão da área de coordenação que faz as coordenações e avaliação da Anvisa Daniel tem formação tanto de graduação como especialização de mestrado de doutorado que o qualifica para realizar esse trabalho tão árduo demorado e necessário que é realizado pela coordenação de reavaliação eu faço conhecimento a equipe da coordenação de reavaliação para dizer que quando o assunto tratado por eles vem a deliberação deste colegiado eu como diretor tenho a tranquilidade de olhar para o trabalho realizado por eles sabendo que eles são técnicos compromissados com a saúde pública que está realizando sobre o tema específico de agrotóxico dentro das competências da agência nós temos uma legislação aliás uma farta legislação no país vou me ater aqui apenas ao decreto 4.074 de 2002 decreto que foi recentemente alterado pelo decreto 10.833 de 2021 seguindo a regulamentação esse decreto regulamenta a lei traz no seu artigo 31 critérios proibitivos de registro e de manutenção de registro desses produtos no país e a agência cabe avaliar esses produtos e como muito bem dito no início dessa sessão seguir o princípio da legalidade então se há critérios proibitivos de registro de manutenção de produtos e no momento da reavaliação isso é identificado pela área técnica cabe a agência cumprir instantaneamente a lei seguir o princípio da legalidade e a agência não tem se furtado de assim fazer fez em outras oportunidades e fará nessa se assim ficar evidenciado nesse processo eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso inclusive porque produtos muito de utilização muito mais necessária já tiveram a sua proibição de uso por essa agência seguindo estritamente os ditames da lei então não tenho dúvida que essa agência não se furtará das suas obrigações e da sua busca incessante da sua missão de proteger a saúde da população esse é o nosso lema é a nossa missão que a gente sempre traz à frente dos nossos trabalhos considero também importante ressaltar como já ressaltado pelos diretores que me antecederam esse tema que nós não estamos deliberando nesse momento sobre o alimento sobre a proibição ou sobre a continuidade do produto Caberazin nesse momento nós estamos deliberando sobre ou a aprovação da autorização da análise do impacto regulatório como assim muito bem trazido pelo voto da diretora Cristiane ou pela realização pela conversão dessa deliberação em mais diligências como proposto pelos diretores Alex e Miruz de forma a complementar o relatório de análise de impacto regulatório posteriormente como também já dito quando dá aprovação da AIR teremos sorteio de relatoria para a continuidade do trabalho de consulta pública de proposta de resolução de diretoria colegiada consulta procuradoria para uma futura deliberação da agência sobre o referido produto esse momento do sorteio aonde é sorteado o diretor para relatar e para conduzir o processo a partir daí e foi esse faço essa introdução para dizer que foi esse o motivo pelo qual foi um dos primeiros diretores assinou o Fala Memória a levantar a questão de ordem na reunião de diretoria colegiada que tratou o sistema anteriormente sobre necessidade de maiores esclarecimentos porque ao ser na hipótese de ser eu o diretor sorteado para a relatoria me deu dúvidas de como conduzir o processo naquele momento até porque como muito bem dito também pelo diretor Alex é praticamente o primeiro processo que essa agência se debruça depois da atualização legislativa então acredito que sim o diretor relator ele que assim for sorteado ele terá que ter elementos que possibilitem que ele conduza esse processo com a clareza com a transparência e com a segurança jurídica com a segurança técnica necessária para submeter essa futura decisão ao colegiado da agência tratamos nessa agência reguladora de decisões que impactam na vida da sociedade no curto no médio e no longo prazo então ao essa diretoria ou a nossas áreas técnicas tomarem ação de proibição de comercialização de um produto de um medicamento de um alimento muitas das vezes o objetivo é a proteção da saúde imediata da população a população que consumindo determinado produto hoje amanhã ou depois poderia vir sofrer algum dano à sua saúde e a gente trata também de questões que protegem a saúde da população a longo prazo como é o caso específico da maioria dos casos da utilização de agrotóxicos de tabaco onde o malefício à saúde da população muitas vezes ele não vem de forma imediata mas a médio e longo prazo então muitas vezes tratamos de deliberação onde onde a proteção da saúde virá sim para os nossos filhos para os filhos dos nossos filhos e os nossos netos e essa sempre é a nossa responsabilidade e dizendo dizendo isso para dizer que quanto mais robusto estivermos o nosso processo de trabalho quanto mais firme ele estiver ele evitará questionamentos da sociedade e também questionamentos judiciais como tantas outras vezes tivemos como tantas outras vezes tivemos decisões dessa agência superadas por meio judicial que é perfeitamente legítimo um estado democrático de direito onde graças a Deus nós temos prazer de viver então de forma que a nossa decisão tem que ser pautada num processo bastante robusto eu parabris novamente a equipe da terceira diretoria diretora Cristiane a equipe das áreas técnicas da GGTox como os mais diz já disse anteriormente agradeço diretores Meluzzi e Alex por ter se debruçado nesse tema nesse prazo nesse período em pedido de vista acredito que as diligências e a TPS horas sugeridas trazidas nos votos do diretor Alex e da diretora Meluzzi irão sim de forma robustecer o processo regulatório para uma futura deliberação da diretoria colegiada sobre esse produto de forma que eu acompanho os votos vistas do diretor Alex e da diretora Meluzzi obrigado obrigado diretor Romeson nas viagens que faço o modal rodoviário eu tenho o orgulho a alegria de constatar no nosso país os oceanos a minha frente 360 graus de horizonte com plantações que mostram a força da agricultura brasileira é algo que sabemos através das leituras das notícias mas que ainda não teve essa oportunidade eu firmemente incentivo a buscá-la às vezes não é fácil quando residimos em grandes centros mas aqui mesmo muito próximo de nós aqui no Distrito Federal e logo quando deixamos o Distrito Federal de maneira mais intensa nos estados de Goiás e Minas Gerais principalmente constatamos como disse os verdadeiros oceanos verdes os mares verdes não da bela cor do mar territorial brasileiro mas da terra fértil do Brasil produzindo alimentação para o Brasil e para o mundo com certeza o mundo inteiro em qualquer prato que vá à mesa em qualquer lugar do mundo em algum percentual significativo ali estará produto oriundo da fértil terra brasileira onde se plantando tudo dá registro já feito nas cartas de peruvais de caminha ao rei de Portugal lidar com essa questão não é fácil não é fácil a produtividade de larga escala ela a cada dia vem recebendo a atenção da pesquisa científica da tecnologia mas muito ainda há que se evoluir sobretudo e tornar execuível que o melhor seja presente no maior a qualidade esteja presente na quantidade imensa de alimentos que são produzidos pelo Brasil para o mundo mundo esse infelizmente até hoje assolado pela fome pela desnutrição pela inanição principalmente das populações de mais terra idade em locais onde o flagelo da miséria humana é uma preponderante infelizmente é um mal que ainda temos que avançar muito até conseguir enfrentar de maneira efetiva e no lidar com esta questão sem dúvida alguma muito importante é a criteriosa análise que hoje podemos testemunhar quanto há agentes químicos agentes que visam controle de pragas controle de agentes biológicos nocivos à agricultura não é de forma de uma simples e temos observado também ao longo do trânsito em todos os mares revoltos que esta diretoria colegiada já atravessou em tempo muito recente podemos nos lembrar em tempo de auge da pandemia tantas e incontáveis vezes em que esta diretoria colegiada manifestou-se pela unanimidade mas vemos as demonstrações inequívocas de densa discussão técnica de profunda análise científica emanada das áreas técnicas da Anvisa e pontua esse cumprimento exemplificando para toda a nossa coletividade hoje na gegetox pelo trabalho que faz com muita atenção muito zelo e sobretudo completamente estribado no que há de melhor da boa técnica meus cumprimentos a essa área meus cumprimentos a diretoria número 3 meus cumprimentos a diretora relatora pela condução de seu voto pelas suas manifestações acerca do tema como diretor presidente não posso me furtar de comentar a minha felicidade a minha alegria por ver que principalmente no tema de hoje não há uma discussão de mérito e ainda que houvesse ainda que houvesse da divergência na maioria das vezes obviamente a divergência no alto nível no nível da urbanidade da cordialidade conforme a tônica nesta diretoria colegiada dali nasce o conhecimento então também é boa a divergência entretanto o que vemos nas manifestações de hoje posso assim dizer dos relatores tanto da relatoria do voto primário quanto das relatorias de vista pedidas em relação ao processo vemos justamente que o mérito encontra-se inequívo então já em meu voto manifesto-me 100% integralmente ao mérito do que os meus que me antecederam já votaram vejo diante do que foi exposto também neste processo na manhã de hoje que por uma maioria já estabelecida há necessidade da complementação de informações próximas é importante relembrar que este é um processo que não nasce ontem ele já remonta ao ano de 2019 os momentos iniciais dessa discussão quanto a este agente específico então dessa forma a observar que mantido está no entendimento de todos o mérito mas entretanto há nitidamente a invocação de mais informações e de uma abrangência maior de discussão com a possibilidade da participação da nossa sociedade neste que é tão complexo assunto da manutenção preservação da saúde de uma população que vejam agora senhores na medida que o Brasil é sim um dos estribos mundiais da nutrição e do combate à fome através de seus produtos transcende pois as fronteiras nacionais essa discussão os impactos referem-se à preservação da saúde de toda uma coletividade mundial porque é claro não discutimos apenas a saúde dos trabalhadores envolvidos na agricultura mas também é claro dos consumidores e esses consumidores estão presentes em todos os continentes assim sendo voto por acompanhar a relatoria efetuada no pedido de vista dos diretores Meiruzi e Alex há quem desde já cumprimento bem como as áreas técnicas que trabalharam no retorno da vista desses votos na mesma magnitude que o cumprimento a diretora Cristiane Jordão a relatora de prima vez do tema hora exposto assim declaro aprovado por maioria o item 2.2.1 da pauta Dr. Barra eu peço licença só para fazer uma complementação na decisão acompanhando o voto da relatoria do diretor do voto do diretor Alex Campos a fim de registro perfeito lembrando que o próprio diretor Alex já efetuou o acolhimento das manifestações em aditamento ao voto dele emanados emanadas pela diretora Meiruzi Freitas obrigado obrigado Obrigada Dr. Barra Próximo item 2.3.1 Processo número 25351 929284 2021 traço 00 Assunto proposta de consulta pública para revisar a resolução de diretoria colegiada número 98 de 1º de agosto de 2016 que dispõe sobre os critérios e procedimentos para o enquadramento de medicamentos como isentos de prescrição e o reenquadramento como medicamentos sobre prescrição e da outras providências Relatora Diretora Cristiane Jordão Transmitiremos agora o vídeo com a manifestação oral realizada pelo Sr. Geraldo Franca representante da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para o Autocuidado em Saúde Apresados Diretores Agradecemos a oportunidade para iniciar a discussão sobre a revisão desse importante marco regulatório para o país A publicação da RDC 98 em 2016 representou um grande avanço na agenda do autocuidado no Brasil pois estabeleceu critérios objetivos e alinhados com as melhores práticas internacionais permitindo que novos medicamentos isentos de prescrição passassem a ser disponibilizados para a população Ao todo, nos últimos anos nove medicamentos já foram reclassificados pela Anvisa como MIPs E é por isso que aplaudimos a atuação da agência e a transparência no processo já que o Brasil é referência na América Latina como a regulamentação de enquadramento transparente onde todos sabem a regra do jogo que é uma condição fundamental para fomentar investimentos e trazer desenvolvimento para o país O acesso a MIPs com qualidade preço justo e informação clara e linguagem acessível é objetivo fundamental de qualquer sociedade O uso responsável dos MIPs é reconhecido pela OMS como um dos elementos da prática do autocuidado que é fundamental aos sistemas de saúde de todos os países na medida em que otimiza os recursos dos sistemas e aumenta o autoconhecimento e a responsabilidade do indivíduo sobre a própria saúde Nos últimos cinco anos desde a entrada em vigor da RDC dos MIPs muitos foram os aprendizados da Anvisa e do setor nas discussões sobre a reclassificação de medicamentos e junto ao conhecimento obtido também foram observados desafios e oportunidades de melhoria na regulamentação Entre elas gostaríamos de destacar a oportunidade de estabelecer fluxos de avaliação mais claros para otimizar a elaboração de dossiês e a tomada de decisão A Anvisa hoje é uma agência de referência e o mercado brasileiro é forte o suficiente para sustentar discussões inovadoras na reclassificação de medicamentos O uso isento de prescrição de contraceptivos de emergência produtos para disfunção erétil ou tecnologias para apoiar o autodiagnóstico por exemplo já estão em discussão no cenário internacional e acreditamos que também possamos iniciar a discussão por aqui fazendo que o Brasil participe das primeiras ondas de reclassificação e possa inspirar outros países Para isso apoiamos a aprovação dessa consulta pública que vemos com alegria incorporando os aprendizados reduzindo complexidades e otimizando as análises de enquadramento Durante o período de consulta a Acessa se compromete a trabalhar junto às suas empresas associadas para que a revisão da RDC 98 possa atingir de maneira mais robusta e célere o seu objetivo principal que é ampliar o acesso da população brasileira a novos medicamentos isentos de prescrição Muito obrigado Empresados diretores Com a palavra a diretora doutora Cristiane Jordano Obrigada Agradeço a manifestação oral do senhor Eduardo Rodrigues representante da ABMIP Associação Brasileira de Indústria de Produtos para a Saúde e passo a leitura do voto número 168 de L3 Trata-se de proposta de minuta de consulta pública da Gerência Geral de Medicamentos e Produtos Biológicos GGMED para a revisão da RDC 98 de 2016 que dispõe sobre os critérios e procedimentos para o enquadramento de medicamentos como isentos de prescrição e o reenquadramento como medicamentos sob prescrição e da outras previdências Nos termos do artigo 10 da referida RDC as decisões da Anvisa quanto à avaliação das solicitações de enquadramento de medicamentos como isentos de prescrição são objeto de publicação no Diário Oficial da União por meio de instrução normativa específica A relação dos medicamentos enquadrados como isentos constam da lista de medicamentos isentos de prescrição LMI-P Desde a publicação da norma houve a publicação de duas instruções normativas sendo que a última atualização da LMI-P foi publicada por meio da instrução normativa IN número 86 de 2021 A abertura de processo regulatório para a revisão da RDC número 98 foi aprovada pela diretoria colegiada desta agência na reunião ordinária pública ROPE número 22 de 2021 realizada em 10 de novembro de 2021 nos termos do voto número 203 gire 2 da relatora diretora Meiruzi Freitas O despacho número 162 de novembro de 2021 de abertura do processo regulatório foi publicado no Diário Oficial da União em 18 de novembro de 2021 Conforme extrai-se do voto a proposta de revisão do ato normativo não foi prevista inicialmente na agenda regulatória 2021 a 2023 considerando que os problemas regulatórios identificados se tornaram evidentes somente após a experiência acumulada com a terceira revisão da LMP que está atualmente em curso o processo regulatório foi aprovado com dispensa de análise de impacto regulatório por motivo de baixo impacto nos termos do inciso 3 artigo 18 da portaria número 162 de 2021 que dispõe sobre as diretrizes e os procedimentos para a melhoria da qualidade regulatória na Anvisa para tanto a GGMED emitiu o parecer número 4 com os fundamentos para a revisão do ato normativo e a motivação da dispensa a minuta da consulta pública foi encaminhada à terceira diretoria para a continuação do processo regulatório por meio do espaço número 346 da DG2 as principais alterações constantes da minuta a ser submetida à consulta pública foram apresentadas pela GGMED por meio do memorando número 66 dos diredores é o relato a abertura de processo regulatório para a revisão da RDC número 98 foi motivada pela identificação pelas áreas competentes da necessidade de adequação dos seus dispositivos de forma a conferir maior clareza transparência e eficiência ao processo de tomada de decisão de enquadramento de medicamentos como isentos de prescrição quando da abertura do processo regulatório foram pontuados no voto da diretoria colegiada as principais oportunidades de melhoria até então identificadas para a revisão da norma a presente minuta de consulta pública apresenta as soluções normativas propostas pela área técnica para endereçar tais questões sendo que as principais alterações previstas em relação a RDC 98 em síntese são as que se seguem primeiro previsão de coexistência de apresentações de medicamentos isentos e prescritos com condições distintas em o mesmo processo de registro a norma vigente prevê esta coexistência desde que as apresentações sejam diferenciadas por concentração forma farmacêutica ou número de unidades farmacotécnicas na revisão está sendo proposto que em o mesmo processo de registro coexistam apresentações isentas e sob prescrição desde que as apresentações registradas como isentas atendam as características dispostas na LMP e sejam distinguíveis quanto as embalagens rótulos bulas e nomes comerciais quando aplicado além disto estão sendo previstas as condições para solicitação de enquadramento e os mecanismos para solicitação de registro das novas apresentações comerciais para estes casos em segundo lugar previsão da submissão de petições de enquadramento como medicamentos isentos em condições distintas do medicamento prescrito registrado sendo delimitadas condições distintas aceitáveis como por exemplo parte das indicações aprovadas ou número específico de unidades farmacotécnicas e previstas condições restritivas para tais solicitações terceiro aprimoramento do texto com o objetivo de conferir maior clareza quanto as informações necessárias ao processo de submissão de enquadramento tendo sido previsto novo artigo que versa sobre os documentos que devem ser apresentados como por exemplo apresentação de relatórios de estudos não clínicos e clínicos dados de estudos publicados e relatórios de avaliação emitido por outras autoridades reguladoras equivalentes quarto aprimoramento do texto que versa sobre o fluxo e processo de tomada de decisão de petições de enquadramento e da atualização da LMP tendo sido previsto artigo sobre a competência da diretoria colegiada para tomar decisão sobre o enquadramento de medicamentos como isentos de prescrição quinto inclusão das informações mínimas que devem estar presentes na LMP como por exemplo insumo farmacêutico ativo subgrupo terapêutico farmacológico forma farmacêutica entre outros quinto e útil sexto e útil inclusão de dispositivo de modo a esclarecer que a soma é aplicável apenas aos medicamentos sujeitos a registro sanitário a norma perdão é aplicável apenas aos medicamentos sujeitos a registro sanitário visto que os medicamentos notificados já são isentos de prescrição por definição além destes pontos a presente proposta diminuta a ser submetida a consulta pública traz dispositivos que tratam dos prazos para adequação de medicamentos genéricos e similares e prazos a documentações necessárias para adequação de medicamentos que venham a ser retirados da LMP os medicamentos registrados como de venda sob prescrição que forem incluídas na LMP deverão se adequar à nova classificação em até 180 dias após publicação da LMP no caso de adequação de medicamentos genéricos e similares o prazo deverá ser contado a partir da adequação dos respectivos medicamentos de referência as empresas detentoras de registro de medicamentos que forem excluídas da LMP também deverão proceder à adequação de seus registros em até 180 dias da publicação da LMP também está sendo proposta a substituição da previsão constante no artigo 11 da RDC 98 de 2016 de que as empresas devem submeter petição de solicitação de alteração da categoria da venda pela previsão de notificação de alteração da categoria de venda que deverá trazer o novo layout de bula dispensando assim a necessidade de peticionamento da notificação de alteração de texto bula atualmente prevista diante dos postos verifica-se que a proposta de minuta de consulta pública hora em apreciação endereça todas as questões inicialmente pontuadas como oportunidades de melhoria para a regulamentação dos critérios e procedimentos para enquadramento de medicamentos como isentos de prescrição apresentando novo texto normativo que coaduna com os objetivos apresentados quando da abertura do processo regulatório além disso a minuta traz importantes adequações no texto conferindo maior clareza à norma sem contudo promover alterações de mérito em relação aos critérios de enquadramento atualmente vigentes assim sendo conclui-se que a presente proposta possui as condições necessárias para ser submetida a contribuições da sociedade por meio da realização de consulta pública por fim pontuo que nos termos do artigo 43 da portaria número 62 entendo que o período de consulta pública de 45 dias se mostra adequado para a matéria considerando se tratar de revisão parcial da norma voto pela aprovação proposta de minuta de consulta pública documento sei número 185 8856 de revisão da resolução RDC 98 de 1 de 8 de 2016 e dispõe sob os critérios e procedimentos para enquadramento de medicamentos como isentos de prescrição e o reenquadramento como medicamentos sob prescrição e da outras providências pelo prazo de 45 dias é o que submeto a deliberação pela diretoria colegiada Obrigado Diretora Cristiane Jordão Coloco em discussão e votação o diretor Romsson Mota Obrigado Diretor Presidente Também agradeço o Sr. Geraldo Franca representante da Acessa pela manifestação oral realizada nesse item de integração da Dicol Parabenizo também a GGMED pela condição do processo e a diretora Cristiane da terceira diretoria pela relatoria e acompanho seu voto Obrigado Diretor Diretor Alex Campos Obrigado Presidente Eu cumprimento a relatoria a GGMED e acompanho o voto da diretora Obrigado Diretor Diretora Meiruzi Freitas Eu cumprimento a diretora Cristiane e destaco a agilidade com que a diretora Cristiane trouxe o tema à pauta No início do ano eu citei a importância da Anvisa reavaliar o marco regulatório de medicamentos de prescrição a gente já havia identificado problemas relacionados ao fluxo transparência e previsibilidade essa diretoria trabalhou diretamente com a gerência geral de medicamentos e também com a contribuição das associações identificando a necessidade do aprimoramento regulatório uma reavaliação exposta e a diretora Cristiane relatora da matéria atendeu muito bem esse processo e a necessidade da Anvisa trazer previsibilidade sabendo do cenário do medicamento isento de prescrição e as suas diferenças de um medicamento sob prescrição eu cumprimento e acompanho integralmente o voto da diretora relatora declarando aprovado por unanimidade o item 2.3.1 da pauta com o prazo de 45 dias para manifestação da sociedade eu gostaria antes de passar aos próximos itens de pontuar que no vídeo com a apresentação do senhor Geraldo Franca estava registrado como se fosse representante da BIMIP informo que a representação é da CESSA qual seja a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para o Autocuidado em Saúde muito obrigada Os itens 2.4.1 até o item 2.4.5 serão abordados conjuntamente informo que os números dos processos estão elencados na pauta e serão disponibilizados no voto quanto na ata desta reunião Assuntos Propostas de Resolução de Diretoria Colegiada que dispõe sobre produtos saneantes à base de bactérias neutralizadores e odores e desinfestantes e propostas de Resolução de Diretoria Colegiada que dispõe sobre a revogação de norma inferior a decreto editadas pela Anvisa componente da quinta etapa de consolidação pertinência temática transversais de competência da Gerência Geral de Monitoramento de Produtos sujeitos à Vigilância Sanitária e de Medicamentos em observância ao que prevê a portaria número 488 de 23 de setembro de 2021 e o decreto número 10.139 de 21 de novembro de 2019 relator diretor doutor Antônio Barra a quem eu passo a palavra obrigado trata-se da sequência do trabalho que já vem sendo apresentado nas últimas reuniões ordinárias públicas quanto ao estoque regulatório da Anvisa em atendimento ao decreto 10.139 portanto em 28 de dezembro de 2019 foi publicado o decreto 10.139 que dispõe sobre a revisão e a consolidação dos atos normativos inferiores a decreto editados por órgãos e entidades da administração pública federal direta autárquica e fundacional o citado decreto determina prazos para avaliação e consolidação de normas com a possibilidade de melhorá-las na redação e na forma além dos atos normativos bem como simplificá-las ou excluí-las quando se tratando de disposições obsoletas a determinação não abrange realização de alteração de mérito das normas em continuidade ao trabalho já entregue em prazos previstos no decreto a Anvisa segue com compromisso de melhoria regulatória de suas normativas e propõe a consolidação e revogação de diversos atos inferiores a decreto dos temas diversos reforço que todas as propostas avaliadas possuem amparo jurídico e mostram-se adequadas nos termos dos pareceres emitidos pela Procuradoria Federal junto à Anvisa do voto voto por aprovar as propostas que passo a listar número 1 proposta de RDC que dispõe sobre produtos saneantes à base de bactérias 2 proposta de RDC que dispõe sobre produtos saneantes neutralizantes de odores 3 proposta de RDC que dispõe sobre produtos saneantes desinfestantes 4 proposta de RDC que dispõe sobre a revogação de norma inferior a decreto editadas pela Anvisa componente da quinta etapa de consolidação pertinência temática transversais de competência da gerência geral de monitoramento de produtos sujeitos à vigilância sanitária gegemon em observância do que prevê a portaria 488 GADRIP DP Anvisa de 23 de setembro de 2021 e o decreto de número 10.139 de 28 de novembro de 2019 número 5 proposta de resolução de diretoria colegiada que dispõe sobre a melhora da técnica legislativa e revogação de normas inferiores a decretos editados pela agência nacional de vigilância sanitária Anvisa componentes da quinta etapa de consolidação pertinência temática medicamentos em observância ao que prevê a portaria 488 GADRIP DP Anvisa de 23 de setembro de 2021 e o decreto de número 10.139 de 28 de novembro de 2019 é assim que voto em discussão e votação diretor Romerson Mota Qual é o seu voto seu presidente? Obrigado diretor diretor Alex Campos Lhe cumprimento presidente lhe acompanho no voto Obrigado diretor diretora Cristiane Jordão Acompanho relator Obrigado diretora diretora Miruz Freitas Eu cumprimento e destaco mais uma vez que não há alteração de mérito nas normativas são apenas as determinações do decreto muitas vezes nós somos questionados se as normas estão mudando Não as normas não estão modificando É apenas condensação no modelo do decreto Eu voto integralmente com o diretor presidente Eu faço minhas palavras da diretora Miruzi Freitas na lembrança de que não se altera o mérito Ficam aprovados por unanimidade os itens 2.4.1 até o 2.4.5 desta pauta Os itens 2.4.6 e 2.4.7 foram retirados da pauta pelo diretor presidente Antônio Barra E os itens 2.4.8 e 2.4.9 foram mantidos em pauta pela diretora doutora Miruzi Freitas Próximo item 2.4.11 Processo número 25351.900968 barra 2022 traço 01 Assunto Proposta de instrução normativa para alteração de monografias de ingredientes ativos na relação de ingredientes ativos de agrotóxicos domes sanitários e preservantes de madeira publicada por meio da IN número 103 de 19 de outubro de 2021 Relatora diretora doutora Miruzi Freitas a quem passa a palavra Obrigada Lília a partir desse momento queria lembrar aos seus diretores que a atualização das monografias é um rito simplificado que a visa faz nas reuniões da diretoria colegiada de normativas já estabelecidas e modelos já estabelecidos pela agência nesse sentido eu farei um voto muito sucinto sobre atualizações das monografias é o voto 100 2022 da direitos ela trata-se de minuta de instrução normativa que dispõe sobre alteração da monografia de 18 ingredientes agrotóxicos o tema foi discutido foi submetido a consulta pública CP 1069 publicado no diário oficial de 26 de janeiro de 2022 com prazo de 60 dias para contribuições da sociedade o prazo finalizou em 26 de março de 2022 com contribuições que foram analisadas e acatadas conforme o relatório de contribuições presente no processo nesse sentido as alterações desses 18 agrotóxicos elas passam a compor a nova instrução normativa que pretende determinar as alterações referenciadas na relação de monografias 18 ingredientes ativos de agrotóxicos saneantes desinfestantes e de preservativos de madeiras publicado por meio da instrução normativa número 103 de 19 de outubro de 2021 por se tratar de assunto meramente técnico o texto da proposta de instrução normativa não foi submetido a análise da procuradoria junto à visa uma vez que é atualização de lista dito isto voto pela aprovação da proposta de instrução normativa que dispõe sobre a alteração da monografia de 18 ingredientes ativos descritos no voto publicizado da relação de ingredientes ativos da instrução normativa de número 103 19 de outubro de 2021 sendo este o voto que submeta a deliberação desta diretoria colegial obrigada diretora meruzi em discussão e votação diretor romeson vota acompanho o voto da diretora meruzi obrigada diretor diretor alex campos eu acompanho a relatoria obrigado diretor diretora cristiane acompanho a relatoria obrigado diretor eu também acompanho a relatoria fica aprovado por unanimidade tem 2.4.11 da pauta os itens 2.4.12 até o 2.4.14 serão abordados conjuntamente por se tratar de um mesmo processo processo número 25351.902089 barra 2022 traço 13 assuntos propostas de instrução normativa para inclusões de monografia de ingredientes ativos na relação de ingredientes ativos de agrotóxicos domic sanitários e preservantes de madeira publicada por meio da Iene número 103 de 19 de outubro de 2021 relatora diretora doutora meiruzi fritas aqui em retorno a palavra Obrigada Lília da mesma consideração do voto anterior parei uma leitura abreviada é o voto número 99 de 2022 chamando a atenção que eu tratei no voto anterior de alteração e esse é uma inclusão de três monografias trata-se de minuta de instrução normativa que dispõe sobre a conclusão de três monografias de ingredientes ativos são ele o C84 o Catálogos Grandes o C85 Sinano Moverum e o I31 Isaria Javanica na relação de monografia dos ingredientes ativos dos agrotóxicos saniantes desinfestantes e preservativos de madeiras publicados por meio da instrução normativa número 103 de 2021 o tema foi submetido à consulta pública através por meio das consultas públicas número 1072 1073 e 1074 publicado no diário oficial em 9 de fevereiro de 2022 com prazo de 60 dias para contribuições da sociedade o prazo finalizou em 9 de março de 2022 e não houve contribuições da mesma forma o tema não teve apreciação da procuradoria junto à visa por se tratar de lista de avaliação realizada pela gerência geral de toxicologia na oportunidade de cumprimento toda avaliação feita para a inclusão de novas monografias lembrando que novas monografias resultam em novos produtos autorizados para a agricultura brasileira já pontuado nessa sessão da TICOL a importância da agricultura brasileira no cenário econômico e também no cenário de combate à fome pelo exposto voto pela aprovação de proposta de instrução normativa que dispõe sobre a inclusão de três monografias dos ingredientes ativos C84 C85 e 31 na relação de ingredientes ativos de agrotóxicos saneantes desinfestantes e preservativos de madeiras publicados por meio da instrução normativa número 103 de 19 de outubro de 2021 sendo este o meu voto que submeto a deliberação dessa diretoria colegial Obrigado diretora em discussão e votação diretor Robinson Mota Acompanho o voto a diretora Meruza Obrigado diretor diretor Alex Campos Eu também acompanho o voto da diretora Meruza Obrigado diretor diretora Cristiane Jordão Acompanho o voto a relator Obrigado diretor eu também acompanho estão aprovados na unanimidade os itens 2.4.12 até o item 2.4.14 da pauta No relógio que nos orienta marcamos meio de dois minutos consulto a diretoria colegiada quanto do prosseguirmos mais ou efetuarmos neste momento a pausa para o almoço seja vista que não há possibilidade de encerrarmos a reunião com brevidade há muitos temas Presidente eu consulto a diretora Meruza parece que ainda na sequência algumas instituições normativas é isso diretora Exato são todos se for nesse ritmo que a diretora eu acho que daria para a gente concluir não é presidente eu tenho uma sugestão que eu faço mas consultando a relatora que vai ter que ler alguns votos ainda entendi então são manifestações através de votos mais expeditas à guisa do que aconteceu agora no último voto não é isso? Exato Perfeito então sem outras manifestações vamos então prosseguir prosseguir e tão logo cessem essas votações mais céleres então colocaremos em votação a questão de interromper para alguns ok então doutora Lílian com a palavra para prosseguir dando sequência a pauta passa o item 2.4.15 processo número 25351.931204 barra 2021 traço 78 assunto proposta de instrução normativa para exclusões de monografias de ingredientes ativos na relação de ingredientes ativos de agrotóxicos domicilitários e preservantes de madeira publicada por meio da IN número 103 de 19 de outubro de 2021 relatora diretora doutora Meiruzi Freitas que está com a palavra obrigada Lília é o voto 98 2022 mais uma vez um voto simplificado levando em consideração que é uma exclusão de monografias a exclusão de itens de monografia faz parte de uma reavaliação contínua dos agrotóxicos realizados pela Anvisa nesse caso trata-se de uma minuta de instrução normativa que dispõe sobre a exclusão de 16 ingredientes ativos o tema foi submetido a consulta pública através por meio da CP 1070 publicado no diário oficial em 2 de fevereiro de 2022 com prazo também de 60 dias o prazo finalizou em 2 de abril de 2022 com contribuições que foram analisadas e acatadas conforme o relatório de contribuições assim por se tratar mais uma vez de um processo meramente técnico e já estabelecido na agência com atualização das monografias o processo também não passou pela avaliação da procuradoria junto à Anvisa nesse sentido voto pela aprovação da proposta de instrução normativa que dispõe sobre a exclusão da monografia de 16 ingredientes ativos descrito na relação dos ingredientes ativos de agrotóxicos saneantes desinfestantes preservativos de madeiras publicado por meio da instrução normativa número 103 de 19 de outubro de 2021 também este é o voto que submeto a deliberação dessa diretoria colegial obrigado diretora em discussão e votação diretor Romsson Mota acompanho o voto da diretora Meiruzi obrigado diretor diretor Alex Campos também acompanho o voto da relatura obrigado diretor diretora Cristiane Jordão acompanho o voto da relatura obrigado diretor eu também acompanho fica aprovado por unanimidade o item 2 2.4.15 da pauta por favor confirme Lilian o número do item perfeito doutor 2.4.15 ok obrigado próximo item próximos itens a serem tratados são os itens 2.4.16 até o item 2.4.20 que serão abordados conjuntamente por se tratar de um mesmo processo processo número 25351.900377 barra 2022 traço 25 assuntos propostas de instrução normativa para inclusões de monografias de ingredientes ativos na relação de ingredientes ativos de agrotóxicos domic sanitários e preservantes de madeira publicada por meio da IN-103 de 19 de outubro de 2021 relatora diretora doutora Meiruzi Freitas a quem passa a palavra obrigada Lilian é o voto 83 da 2022 de 2022 também trata-se de minuta de instrução normativa que dispõe sobre a inclusão de seis monografias de ingredientes ativos são ele o P63 o M51 o N14 T77 e o T76 na relação das monografias de ingredientes ativos de agrotóxicos saneantes desencrestantes e preservativos de madeiras publicados por meio da instrução normativa 103 de 2021 o tema também foi submetido a consulta pública número 1062 a 1066 publicado no diário oficial em 12 de janeiro de 2022 com prazo de 60 dias o referido prazo finalizou em 12 de março de 2022 e não houve contribuições também o processo não passou pela avaliação da propriedoria e pelo exposto voto pela aprovação da proposta de instrução normativa que dispõe sobre a inclusão da monografia dos ingredientes ativos P63 M51 N14 T77 e T76 da relação dos ingredientes ativos de agrotóxicos saneantes desinfestantes e preservativos de madeiras publicados por meio da instrução normativa 103 de 19 de outubro de 2021 sendo este o meu voto que submeto a deliberação pela diretoria colegiada Obrigado diretora relatora em discussão e votação o diretor Robinson Mota Acompanhe a diretora Obrigado diretor diretor Alex Campos Eu também acompanho Obrigado diretor diretora Cristiane Jordão Acompanhe a relatora Obrigado diretor eu também acompanho estão aprovados por unanimidade itens 2.416 a 2.4.20 da pauta Item 2.4.21 Processo número 25351.935506 barra 2021 traço 15 Assunto Proposta de instrução normativa para alterar as monografias de ingredientes ativos na relação de ingredientes ativos de agrotóxicos domes sanitários e preservantes de madeira publicado por meio da IN número 103 de 19 de outubro de 2021 Relator diretora doutora Meiruzi Freitas que está com a palavra Obrigada Lilia o voto 85 também é mais uma relação de alteração de monografias de ingredientes ativos trata-se de uma minuta de instrução normativa que dispõe sobre a alteração de 39 ingredientes ativos o tema foi submetido a consulta pública a CP 1067 publicada em 12 de janeiro de 2022 com prazo também de 60 dias o prazo finalizou em 12 de março de 2022 com contribuições que foram analisadas e acatadas conforme relatório de contribuições presente nos autos o tema não passou pela avaliação da procuradoria conforme já relatados nos votos anteriores e por se tratar novamente de um tema meramente técnico de atualização de monografia voto pela aprovação da proposta de instrução normativa proposta pela gerência geral de toxicologia que dispõe sobre a alteração das monografias dos ingredientes ativos descritos no voto da relação chama atenção de 39 ingredientes ativos da relação de ingredientes ativos de agrotóxicos saneantes desinfestantes e preservativos de madeiras publicados por meio da instrução normativa número 103 19 de outubro de 2021 sendo este o voto que submeta a deliberação pela diretoria colegial Obrigado diretora em discussão e votação diretor Ronson Mota Põe o voto da diretora Obrigado diretor diretor Alex Campos Eu acompanho a relatória presidente Obrigado diretor diretora Cristiane Jorga Acompanhe a relatória Obrigado diretora eu também acompanho estando aprovado por unanimidade o item 2.4.21 desta pauta Prosseguindo item 2.4.22 processo número 25351.921764 barra 2020 traço 33 Assunto proposta de resolução de diretoria colegiada que dispõe sobre avaliação de risco e controle de nitrosaminas potencialmente carcinogênicas em insumos farmacêuticos ativos e medicamentos de uso humano Relatora diretora doutora Meiruzi Freitas a quem passa a palavra Obrigada Lília esse voto é um voto um pouco mais extenso levando em consideração o tema é o voto número 55 de 2022 e antes de iniciar o voto já cumprimento as áreas técnicas envolvidas em especial gerência geral de inspeção e fiscalização sanitária e a quarta diretoria pelo trabalho desenvolvido sobre o tema área responsável é a gerência geral de inspeção e fiscalização sanitária o tema é da agenda regulatória 2021-2023 projeto 8.3 avaliação de risco e controle de nitrosaminas potencialmente carcinogênicas em medicamentos de uso humano cuida-se de proposta de resolução da diretoria colegiada que dispõe sobre avaliação dos riscos e controles de nitrosaminas potencialmente carcinogênicas em humanos carcinogênicas em insumos presentes em insumos farmacêuticos ativos e medicamentos de uso humano consta que o processo regulatório de análise de contribuições da CP consulta pública 1050 e outras informações estão presentes nos autos nos termos da portaria 162 de 12 de março de 2021 que traz novas diretrizes e procedimentos para melhoria da qualidade regulatória da agência nacional de vigilância sanitária também consta as atas de reuniões do grupo técnico estabelecidos por meio da portaria 630 de 9 de outubro de 2020 a fim de promover discussões técnicas e subsidiar a proposição regulatória sobre o tema em 6 de julho de 2021 foi publicado o guia 50 de 2021 versão 01 que trata do controle de nitrosaminas em insumos farmacêuticos ativos e medicamentos o guia recebeu contribuições em 13 de julho de 2021 a 19 de outubro de 2021 os quais estão publicados no portal da Anvisa a RDC 283 17 de maio de 2019 dispõe sobre a investigação controle e eliminação de nitrosaminas potencialmente carcinogênicas em antagonistas de receptores de angiotensina 2 essa RDC foi alterada pela RDC 593 em 23 de dezembro de 2021 as nitrosaminas são compostos mutagênicos genotóxicos e potencialmente carcinogênicos que fazem parte do grupo denominado grupo de preocupação conforme classificação do guia ICH M7 sobre avaliação e controle de impurezas relativas ao DNA mutagênicas em produtos farmacêuticos com o objetivo de limitar o risco carcinogênico A investigação desses contaminantes em medicamentos de uso humano vem sendo intensificado desde 2018 quando as agências reguladoras emitiram alertas em todo o mundo frente a constatação da presença de nitrosaminas acima dos níveis aceitáveis em medicamentos e insumos farmacêuticos do grupo de medicamentos comumente denominado desartanas os antagonistas dos receptores da geotecina 2 utilizados para o controle da pressão arterial no mesmo período no Brasil foram iniciadas ações de controle que incluíram a realização de 30 inspeções às empresas fabricantes entre os anos de 2018 e 2019 totalizando 111 medicamentos investigados com consequente adoção de 31 medidas sanitárias que incluíram interdições suspensões e recolhimento de produtos como parte dessas ações a Anvisa publicou a resolução da diretoria colegiada 283 17 de maio de 2019 que dispõe sobre a investigação controle e eliminação de nitrosaminas potencialmente carcinogênicas em antagonista de receptores em antagonista de receptor da angiotensina 2 nesse cenário após pesquisas identificou que a fonte da contaminação desses medicamentos correspondiam principalmente a presença de solvente em condições químicas que favorece a formação de nitrosaminas diante da situação apresentada para as artanas as principais agências reguladoras do mundo incluindo a agência norte-americana a FDA e a agência europeia de medicamentos a EMA juntamente com as empresas fabricantes de medicamentos começaram a investigar a presença de nitrosaminas acima dos níveis aceitáveis em outras categorias de medicamentos desta feita em 2019 e 2020 foi reportada a presença de nitrosaminas em medicamentos como nisatidina ranitidina e metformina também foi evidenciada a possível formação de nitrosaminas a partir do material de embalagem primária contendo nitrocelulose no caso da ranitidina o processo investigativo demonstrou que diferentes das sartanas a formação da contaminação não era necessariamente relacionada ao solvente mas sim originária de uma degradação intermolecular que ocorre ao longo do armazenamento do produto e que é acelerada pelo armazenamento em temperaturas superiores à temperatura ambiente levando a formação do composto nitrosodimetilamina MDMA nos meses subsequentes seguintes a essa descoberta diversos fabricantes de IFE da ranitidina na Europa tiveram seu certificado de adequabilidade revogado pelo Diretório Europeu de Qualidade de Medicamentos o que impediu a comercialização do insumo no mercado europeu tais proibições também ocorreram no mercado brasileiro o que se deu mediante a publicação de suspensões cautelares em continuidade às investigações e ações de proteção em junho e julho de 2020 a FDA apresentou comunicado à imprensa informando que diversas empresas solicitaram recolhimento voluntário de medicamentos de liberação prolongada contendo o insumo farmacêutico ativo clorigato de metformina por ter sido identificada a presença da impureza do NDMA em níveis acima do aceitável frente a esse fato a Anvisa publicou o edital de chamamento número 1 de 7 de janeiro de 2021 convocando as empresas a verificarem a presença do contaminante NDMA em níveis acima do aceitável em ifas metforminas e de medicamentos que o contêm de acordo com o relato da Gerência Geral de Fiscalização e Inspeção Sanitária o conhecimento obtido a partir do edital indicam possivelmente o aumento dos níveis de nitrosaminas nos medicamentos ao longo do tempo possivelmente devido a uma reação entre o ifa e os recipientes utilizados em medicamentos de liberação prolongada considerando o cenário de descobertas constantes sobre os contaminantes avisa entender se necessária a instituição de um grupo de trabalho para o levantamento e estudo das informações a fim de subsidiar a elaboração de uma proposta regulatória sobre o tema assim foi instituído o GT por meio da portaria 630 de 9 de outubro de 2020 o qual consta como representante do setor farmacêutico e diversas áreas da agência é importante esclarecer ainda que o GT conta com a participação de três associações representativas do setor regulado como membros titulares e que todas as solicitações quanto aos prazos apresentados foram intensamente debatidas levando em consideração os resultados de uma pesquisa realizada com 30 empresas a complexidade do assunto o número de produtos no portfólio o tempo demandado para a criteriosa avaliação multidisciplinar a compra de padrões o desenvolvimento de métodos e as validações para os testes confirmatórios o guia 20 de 2021 representou um significativo marco para orientar o setor no processo de manutenção da qualidade dos produtos farmacêuticos não obstante após a discussão do GT e com as áreas envolvidas entendeu como opção mais eficaz do ponto de vista regulatório a instituição de obrigatoriedade de avaliação de risco e controle de nitrosaminas potencialmente carcinogênicas por meio da publicação de RDC de forma que todos os envolvidos na fabricação e distribuição de IFAS e medicamentos tenham conhecimento e controle de tais impurezas em todos os medicamentos disponibilizados à população brasileira essa resolução da diretoria colegiada buscará regulamentar exclusivamente as etapas os fluxos de peticionamento e os prazos para a condução das análises de nitrosaminas em todos os medicamentos de uso humano almeja-se que a proposta de regulamentação seja implementada de forma paulatina em etapas contendo prazos condizentes para que o curso não seja imediato conforme o risco atribuído para cada produto do poste de fome da empresa a saber no artigo 14 as empresas devem se adequar e atender aos requisitos dispostos na resolução no prazo de primeiro até primeiro de março de 2023 para avaliação de risco dos produtos classificados como risco muito alto segundo até primeiro de junho de 2023 para avaliação de risco dos produtos classificados com risco alto terceiro até 2 de junho de 2025 para avaliação de risco de todos os demais produtos do postfólio da empresa e quarto até 36 meses a partir da conclusão da avaliação de risco para realização dos testes confirmatórios e protocolo dos peticionamentos de alteração pós-registro necessários não obstante não se espera que seja necessário investimento em tecnologias inovadoras mas sim ampliação das atividades já ordinariamente conduzidas considerando a atual regulamentação tais como contratação de mais profissionais para análise de rota de síntese avaliação toxicológica e aquisição de sumos de laboratórios padrões e colunas cromatográficas entende-se que o problema regulatório está bem definido e as alternativas regulatórias também foram densamente analisadas e comparadas concluídas pela necessidade de se continuar regulamentando as etapas e prazos por um RDC aqui proposta complementada por um guia já publicado contendo as diretrizes e recomendações técnicas sobre as possíveis abordagens a serem adotadas o objetivo é agir de maneira proativa de forma a prevenir os riscos envolvidos e não somente a condução de ações de mitigação dos danos com ações sanitárias de pós-mercado em linhas gerais a proposta de intervenção regulatória objetiva primeiro avaliação do risco da presença de nitrosaminas em todos os medicamentos do mercado brasileiro segundo desenvolvimento de métodos analíticos sensíveis e seletivos para pesquisa de nitrosaminas terceiro realização de ensaios de quantificação do produto com risco identificado quarto estabelecimento do período de transição com escalonamento de prazos a depender do risco estimado conforme proposição das associações e aprovação do GT e quinto proposição de fluxo administrativo de peticionamento quanto as alterações de registro e pós-registro que forem necessárias registra-se a importância do constante monitoramento da efetividade da implementação da norma por meio de ações de fiscalização a qualquer momento sem aviso prévio e pelo programa especial de monitoramento analítico de nitrosaminas em medicamentos já em andamento além disso a implementação e acompanhamento do cumprimento dos prazos poderão ser verificados durante as inspeções de certificação de boas práticas de fabricação que ocorrem regularmente e nas auditorias do processo de registro em função da dispensa de realização de avaliação de impacto regulatório a gerência de dispersão e fiscalização sanitária de medicamentos e insumos farmacêuticos de média assumiu o compromisso de realização de monitoramento e avaliação de resultado regulatório o MARR para o ato normativo correspondente conforme disposto no artigo 19 inciso 1 da portaria 162 de 2021 destaco que os prazos apresentados na minuta foram discutidos com o âmbito do grupo de trabalho buscando um equilíbrio entre a capacidade operacional das empresas e o inafastável papel da agência de proteger a saúde pública ressalta-se que o tema tem alta relevância regulatória e já vem sendo tratado por outras autoridades sanitárias a exemplo como já citei a agência europeia agência americana que já publicaram em setembro de 2019 e em setembro de 2020 guias sobre o assunto os quais devem ser seguidos por todas as empresas que pretendem comercializar medicamentos e insumos farmacêuticos na Europa e nos Estados Unidos da América deste modo destaco que hoje há um cenário mundial de divergência regulatória em que enquanto alguns países exigem a identificação dos contaminantes carcinogênicos nos medicamentos destinados ao consumo de sua população outros ainda não estabeleceram a obrigatoriedade de avaliação das nitrosaminas mas apenas a sua recomendação como é o caso do Brasil situação que pretendemos sanar nessa oportunidade a abordagem adoção de abordagem semelhante às agências reguladoras de referência promoverá o estabelecimento de um mercado interno altamente regulado evitando-se assim que os insumos farmacêuticos ativos e medicamentos de qualidade inferior sejam destinados ao nosso país condição inaceitada informo que a proposta foi apresentada ao setor farmacêutico em reunião virtual que contou com mais 450 participantes sequencialmente foi oportunizado às entidades representativas a apresentação de contribuições à proposta todas as contribuições recebidas foram apreciadas e consideradas pela GIMED GGFIS para a elaboração da proposta aqui submetida adicionalmente a proposta foi submetida a apreciação jurídica da Procuradoria Federal Junco Anvisa que se manifestou nos termos do parecer 95 2022 SECONCE PF Anvisa e a conclusão do parecer da Procuradoria no item 37 antes posto concluí-os que há suporte jurídico para o prosseguimento da marcha processual regulatória desde que observadas as ressalvas e recomendações feitas no corpo do parecer as observações ressalvas e recomendações do consultivo jurídico foram avaliadas pela unidade organizacional condutora do processo regulatório e as determinações foram incorporadas na versão aqui apresentada por todas as informações apresentadas sigo para o meu voto diante do exposto voto pela aprovação da resolução da diretoria colegiada que dispõe sobre avaliação do risco e controle de nitrosaminas potencialmente carcinogênicas em insumos farmacêuticos ativos e medicamentos de uso humano ressalto mais uma vez a participação de todas as nossas áreas técnicas do setor farmacêutico do Brasil e que contribuem para que no Brasil a população tenha acesso a medicamentos com segurança qualidade e eficácia atuando junto com a Anvisa na responsabilidade pelos seus produtos nesse sentido é o voto que submeta a apreciação e deliberação desta diretoria colegiada obrigado obrigado diretora Meruzi coloco em discussão e votação diretor Romsson Mota com a palavra parabéns a diretora Meruzi pela relatoria pela condução do tema durante esse processo de relatoria desde o sorteio da relatoria na reunião de diretoria colegiada sua condução trouxe robustez e agradeceu a consulta pública os itens que estavam na norma de igual forma trago um agradecimento especial à equipe da GGFIS da GMED assessoria da quarta diretoria pela condução do tema à equipe anterior da gestão da GGFIS o Ronaldo era gerente-geral da GGFIS quando esse problema surgiu no mundo e iniciou a condução desse trabalho todos eles sempre com muita responsabilidade com a saúde da população brasileira nesse IES sempre de avaliação do risco a que poderia ser submetido o tratamento de saúde da população brasileira versus inclusive possível desabastecimento no mercado de medicamentos eu relembro que após essa impureza das nitrosaminas estamos agora também tratando de outro nível de impureza as azidos e que muito brevemente essa diretoria colegiada terá também que se debruçar sobre a deliberação desse tema que está sobre uma deliberação única para tratar sobre avaliação de risco destes contaminantes que aparenta ser uma realidade no mercado farmacêutico de IFAS daqui para frente e que as reis reguladoras de todo o mundo terão que se debruçar sobre esse tema que atacar sobre esse tema das impurezas então renovo os agradecimentos à relatoria da diretora Melhoz e à área técnica e acompanhe na íntegra o seu corpo Obrigado diretor Homerson Mota Diretor Alex Campos Obrigado presidente eu inicio por cumprimentar a diretora Meiruzi recolhendo cada uma das palavras do diretor Homerson em relação ao trabalho desempenhado pela relatoria o tema é um tema sensível aliás a grande missão da agência é estabelecer políticas e soluções regulatórias que gerem e que harmonizem os dilemas regulatórios ordenados da agência o risco o acesso o desabastecimento colocar tudo isso numa balança e prover uma alternativa que garanta o acesso que garanta o acesso é seguramente o grande desafio diário da agência foi assim durante a pandemia e foi antes da pandemia e persiste persiste agora inclusive com novas perspectivas com novas soluções que a própria legada e a experiência da pandemia nos trouxe então queria parabenizar a diretora Meiruzi cumprimentar como cumprimentou meu companheiro de bancada aqui diretor Homerson as equipes da GGF que se envolveram nisso durante toda avaliação do tema incluindo Ronaldo que foi o gerente anterior Ana Carolina enfim todos da GMEG que aliás desempenham um trabalho importantíssimo para a agência durante a pandemia a população brasileira conheceu esse trabalho também de avaliação da agência em vários níveis em vários vieses e esse é um que nos dá segurança para avançar em temas importantes como esse da diretora Zalmina parabéns diretora Meiruzi e acompanho no voto Obrigado diretor Alex Campos informo que por motivação superveniente e que deu entrada nesta agência há poucos minutos a diretora Cristiane Jordão precisou ausentar-se desta reunião de diretoria colegiada sem prejuízo para a votação hora em curso haja vista que regimentalmente temos a contemplação para prosseguir na medida em que o quórum mínimo necessário encontra-se mantido então passo ao meu voto que declaro ser em acompanhamento a relatoria cumprimentando a relatoria e as áreas técnicas envolvidas na elaboração do presente voto que é de grande importância seja vista o tema abordado declarando aprovado na unanimidade o item 2.4.22 da pauta nesse sentido também faremos agora um intervalo para o almoço estamos ao meio-dia e 35 minutos consulto sobre o horário de retomada dos trabalhos diretora Meiruzi Freitas acho que por mim a gente faltaria daqui 40, 50 minutos diretor Romeson diretor Alex perdão diretor eu confesso que agora quem se confundiu aqui fui eu então diretor Romeson pois não pois a diretora Meiruzi falou em 40 minutos como que eu peço uma hora em meia acompanhe a diretora Meiruzi diretor Alex Machado Campos presidente eu tenho que acompanhar a diretora Meiruzi mas eu imagino que 40 para 45 não muda muita coisa não é isso? de repente 13, 15 13, 20 presidente aí o senhor media nossos interesses eu vou lançar a mão das prerrogativas pouquíssimas diretor presidente e abrir uma divergência da diretora Meiruzi que foi a primeira a votar diretora 40 minutos tá difícil viu então eu queria propor o seguinte nós estamos agora meio dia e 36 vamos colocar aqui 13 e 45 ok 15 para as duas dá uma hora dá uma hora e pouquinho até porque ao que eu já fui informado também a diretora Cristiane Jordão ela deverá manter em pauta os itens de sua relatoria que ainda deveriam ser abordados não é? teríamos pelo menos mais um é isso Lilian? apenas mais um? ela trataria em conjunto dois itens da pauta que serão mantidos a pedido dela serão mantidos então já há um certo abreviar da pauta então eu peço que nos conceder minimamente uma hora de almoço ainda tem um deslocamento ir e vir aí é o razoável então 13 e 45 estamos de volta se os diretores remanescentes desejarem comparecer rapidamente aqui no GADIP DP eu gostaria de tratar pontualmente desse compromisso de amanhã obrigado até as 13 e 45 até retomamos a transmissão da sétima reunião pública ordinária às 15 horas e 22 minutos passo a palavra então para o diretor presidente da agência nacional de vigilância sanitária doutor Antônio Barra Torres boa tarde a todos que nos acompanham nessa reunião ordinária pública eu informo que secundário a motivação superveniente e a bem do interesse público faz-se necessário a interrupção o encerramento desta reunião pelo menos no curso normal dela no dia de hoje ou seja não temos como progredir no dia de hoje com ela e portanto adiaremos a conclusão da reunião do dia de hoje para a data que proponho o dia dia 12 de maio e no dia 12 de maio essa continuidade daquilo que não pode ser tratado hoje ainda tendo início às 10 horas da manhã então este é o primeiro encaminhamento e o segundo encaminhamento é que a reunião ordinária pública de acordo com o calendário vigente prevista hoje para o dia 11 para o dia 11 de maio seja transferida para o dia 12 de maio então estando todos cientes dos dois encaminhamentos eu coloco os dois encaminhamentos em conjunto em discussão e votação diretor Alex Machado Campos com a palavra presidente e acompanho o encaminhamento obrigado diretor diretor homilson rodrigues mota e acompanho seu presidente obrigado diretor diretora meiruzi de sosa freitas também acompanho o diretor presidente obrigado diretora então por unanimidade aprovados os dois encaminhamentos quais sejam o da conclusão da presente reunião no dia 12 a partir de 10 horas da manhã e alteração de calendário da reunião do dia 11 de maio ocorrendo no dia 12 de maio a todos e a todas que estiveram conosco e nos acompanharam nessa reunião ordinária pública nos canais do youtube o nosso agradecimento desejando um ótimo fim de tarde